Olha, já tem notificações. Cadê o som? Puta que pariu. Nossa Senhora. Meu Deus. Achei. Ai que susto. Nossa que susto. Achei um susto agora. Meu Deus do céu. Passagem aqui. Primeiro jogo. Oito pão, meu amor. Vai ser o palco versus a Sionge. Oi Sofia, oi Wesley. Oi Galboy, oi Davidson. Oi Wesley, oi Sergio. Eita, já estrelas assim? Meu Deus, hein. Oi como vocês estão? Oi meu amor. Tudo bem? Oi Bruno. Você está? Você está amigo. Mas finalizando agora os piques da Falcon, nós temos Fredrin e também Beatrix. Maravilhosa que está aparecendo bastante. Nossa, a Falcon está com um time bem bom, hein gente. Deixa eu passar a Fanny. Vocês viram o nerd na Fanny? O cara falou no extragaboy, eu mais uma pessoa do Brasil. Já me seguiu? Oi Felipe. Já me seguiu na plataforma? Luiz, bora seguir? Você não seguiu ainda? Bora seguir fofa? Por que não seguiu ainda? Hoje tem muita partida, vou assistir uma série e depois volto. Cala a boca, merda. Fica aqui logo. Nerf maravilhoso, eu amei. Vocês assistiram a PT? Você assistiu? Fica quietinha que eu quero assistir também. Gente, compartilha a live aí galera. Deixa o like. Compartilha a live para a plataforma mais apertada. Tweets. Não posso nem falar esse nome. Mas a única plataforma é a Roça, gente. É a Roça. Bom, o Facebook ainda não entrou em contato comigo para nada, né? Vamos ver se vai entrar para alguma coisa, né amor? Vamos ver se o Facebook vai entrar em contato comigo para algo. Espero que esteja... Oi, Fipão Marcel. Espero que esteja para o contrato. Se o nome já começa incomodando ali... Eu também fazendo aí o seu rojo e o laranja... O Jotun ali... Na Rocha! Sim, Luiz Boa! Toque Compartilha-dora! E nem é Nerf, é só a Jotun. O Herói tem que parar. Perfeito! Boneca idiota. Você joga um negócio... Ela joga o cabo e vai parar lá embaixo com o cabo. Toque Compartilha-dora! Olha as Rota do Jotun. Ei! Ok! Nossa! Que raça, velho! Oi Otávio! Meu Deus do céu, velho! É, foi quase que temos o First Blood bem cedo em cima dessa Lunox. Mas ela usa o Flash e sai com tranquilidade. Meu Deus! Martins F. Summer é igual a Martins. Agora fazendo a movimentação dele pelo seu watch pela sua parte inferior do mapa. E o Erwin também batendo um pouco em cima do Naomi. E o Justin? Apanhando um pouquinho, né? O Justin Bieber! Tá escondido. Mas a galera tem noção de movimentação do mapa. Enquanto isso vai ter um trecho nesse vídeo batido pra cima do chão. Vai divando levado! É First Blood na mão de uma Fanny! É o Ken! É, e aí confirma, né? Estatística que acabou de aparecer aí na tela. Que a Falcon tem oitenta... Então com 1.400 seguidores lá. Nossa! Deixa eu ver a qualidade daqui. 1080p! Putz que pariu! A qualidade lá é babado, viu querida! Nossa! A qualidade lá é babado, viu querida! Nossa! A qualidade lá é babado, viu querida! Nossa! A qualidade lá é babado, velho! Mas você vaza de perto, não fica nem um pouco! As cordas dela vai dando... Uma coisa que me veio à mente agora, a Intel não deveria pronunciar de Dell por conta do TH. É legal? Ah, não sei! Oi, Slim Slim, meu amor! Tem câmera nas duas plataformas hoje. Hoje, mulher, tava um pouco sumido das lives. Então, amigos, eu vou fazer live lá na outra plataforma roxa. Se não vier ao contrato, eu me encontrar lá de vez, entendeu? Se não vier ao contrato algum... Oi, Oi, tudo bom? Se não vier ao contrato algum no Facebook, pelo menos me oferecer um dinheiro, eu sair da sua plataforma e vou para outra, gente. Estou cansada de ser humilhada. Sai fora, três anos na plataforma, nunca ofereceu um contrato remunerado, eu tô boa. Ah, exclusividade, tem exclusividade, exclusividade do quê? Qual a exclusividade que eu tenho? De ir para evento no Facebook? Que eu tenho que pagar o hotel? Eu que tenho que pagar as coisas, pagar a minha comida? Eu mesma não, querida! Sai fora! Gente, tá tudo ok nas duas lives aí, tá tudo ok! Tá tendo sorteio aqui no canal, galera, tá tendo sorteio aqui no canal. Olha aí, tem um post aí pra vocês, eu acho que vou ter que repetir esse post porque muita gente não tá participando. Ai, amigo, uma hora a gente se irrita, entendeu? Ou eles oferecem um contrato pra mim, que pelo menos tenho dinheiro por mês, ou eu saio fora, velho. Só que eu vou pegar uma plataforma é que a exclusividade é a exclusividade que eu tenho. É pagar hotel, quando tem evento de Facebook, é eu que pago hotel. Quando tem evento de alguma coisa de palestra, eu que tenho que pagar o hotel, entendeu? Ah, não, não sei qual a exclusividade do que é isso, pra mim não é a exclusividade. Ah, você é exclusiva porque você vai num evento de Facebook e tem um monte de gente lá. E daí? Elas já estão ricas. E daí? Elas já estão ricas. Elas já estão lá, tô nem aí. Oxe! Exclusividade da minha Sheila. Vou fazer a exclusividade de não ter um contrato da plataforma. Três anos trabalhando pra plataforma ralando todos os dias e não ter o devido reconhecimento, amor. Beijo, tchau, querido. Um beijo da Anitta. E detalhe, aqui na plataforma, gente, eles não divulgam a minha live pra mais ninguém. Tipo assim, eles literalmente cagou pros streamers, entendeu? Cagou. Tirou todos os alcances dos streamers, entendeu? Até streamer grande aí que eu vi aqui tinha 600, 700 pessoas. Hoje em dia tá com 60, 50. Mas mesmo se eu tivesse 50, 60, 40, 50 e tivesse com um contrato, beijo, amor. Estaria feliz. Fazeria vídeo horrores. Obrigado, Bruno, meu amor. Pelo carinho, neném. Valeu, amigo. É exatamente isso que uma fãni faz, né? Se ela chegar só aqui, ela vai te pagar. E a S11, será a Nietzsche? Hi Nietzsche, how are you? Where are we from, Nietzsche? E a S11. Será que eles são crianças? Eles só ligam pra Samira. Vê esse aqui que vai continuar na plataforma ainda, calma. É verdade, amigo. Vê esse aqui que vai continuar na plataforma ainda. Eu trabalho há três anos já pra plataforma. Teve bastante coisas boas. Não vou mentir, não. Teve. Porém, gente. Ninguém vive só de coisa não. Tem conta pra pagar, entendeu? Ermi partindo pra cima, conseguindo embaixo da torre, puxar o Naomi que vai sendo levado. Kaja vai caindo. É realidade, amigo. Essa não tu corte para as pessoas grandes. Pelo menos na Twitch eu fiquei sabendo de um monte de gente que é pequeno que a Twitch ajudou, inclusive. Que a Twitch ajuda, sabe? Que a Rocha ajuda. Tira o alcance da gente. Tira o alcance da gente. Tira o alcance da gente. Deixa a gente flopadíssima. Destrói os nossos sonhos. Que eu não vou mentir que isso é destruição de sonhos. Que você fica ali o tempo todo. Ah, não. Dessa vez vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. E pai, deixa aí que te quebra no meio. Tá ligado? Hiiii. Hi, how are you? Entendeu? É complicado, galera. É complicado. Não sei nem falar pra vocês o que eu sinto, sabe? Hello, I'm from Indonesia. Hi, how are you? I'm from Brazil. Welcome to my live. Welcome to Brazil. Thank you so much. Itcham. Como que eu falo, gente? Tá tendo um sorteio aqui. Alguém em inglês aí que fez CISC? CCCAA? Alguém fez CISC aí? Vá pra aí que eu tenho um sorteio aqui. Num post. É triste. Mas enfim, gente. É isso. Bora pra live. Vamos assistir o jogo. Quem já assistiu, gente, não dá spoiler não porque eu não assisti, tá? O Luiz me seguiu lá. Bruno, me segue lá no Twitch. Muita gente. Derrubaram a primeira torre da rota superior da Falcon. Yellow Dash vai ser... Vai... Olha só. Yellow Dash vai fazer um troque, mas pode ter sido uma escolha meio ruim aí aí. Naoma é agora na possibilidade do seu time em cima do Erwin. Ele vai saindo. Tem cataruga que vai sendo derrubada rapidamente... Amigo, eles não dão entregar nada, essa é essa realidade. Qual? É, se eles entregassem pelo menos pra 5% tava ótimo. Nossa, olha a S11, mano, abusadíssima. É uma skin, amigo. Gente, pessoal, vulgou o meu canal ontem na outra plataforma. Ai, que ódio que me deu, gente. É de uma skin especial, amigo, dos 50 mil seguidores. Inclusive, Marcel, estamos chegando a 51 mil, amor. 51 mil, gata. Vou agradecer o pessoal da Indonésia. Thank you for a Indonésia and Filipinas for suporte. Thank you so much. Thank you so, so, so much. Gente, os Filipinos estão arrasando com a minha cara. A Filipinas super, super babado. A Indonésia super babado com o meu canal também. Estão arrasando, entendeu? Gente, vocês veem meu canal, o tanto de Filipinos e Indonésia que estão chegando no meu canal. Eu tô assim, ó, in love. Thank you so much. Eu vou ter que aprender inglês, mulher, porque eu vou... Hablar inglês agora. Vou começar a fazer live em inglês, gata. Gata, eu vou fazer live em inglês, porque olha... Eles são maravilhosos, mulher. Vou xingar em inglês. Mulher, vou xingar em inglês do povo, mulher. Queria fazer uma live também isso em inglês, nada em português. O bom é que os ovos já tem muita palavra em inglês, hein. É, gata, não fala logo. Que draw in for the special is king, right? Sim, hinted. Just trying to follow. Olha, gata, ela é boa no inglês, hein. Ai, tá passada. Tá passada com ela que ela é boa no inglês. É, teve conversa de partida difícil, então precisa ficar mais tranquila. Chocada que ela é ótima no inglês, gata. Tanto que ele tá ali, level 10, o Gianni já tá level 11, né. Estão aqui na frente. Temos um Lorde maravilhoso pra ser levado, enquanto isso o time vai se enfrentando. O Erwin fazer na frente, pra ver se cura essa galera. O Lorde vai sendo levado pelo time da S11. Eles vão conseguir, enquanto isso agora tudo... Eita porra. Mano, olha... Que fone de centavos. Só o Erwin que acabou caindo. Ô, Marcel, marca o povo aí na roxa, Marcel. Marca o Di, marca o pessoal que você tem aí como amigo. Vamos marcar o povo aí, amigo, na roxa. Galera, me segue na roxa lá, galera. Gente, vamos compartilhar a live. Where do you from? Where do you do you from? Da onde vocês são? É isso? Brasil. De Anderson. Brasil. São Carol. Espera, vou instalar a roxa. Obrigado. Oi, Anderson. Tudo bom? Eita, olha... Mano, a S11 tá com uma pressão do caramba, gente. A S11 vai ganhar. Tomara. É, amigo, tem bastante palavra em inglês. Não dá. Quando ela passa no pique, ela mostra a efetividade. Coldown. Um jungle. É verdade. Coldown. Jungle. Nossa, todo sábado. Agora que eu fui entender. Hot bot. Tô bem também, de Anderson. Um pouco magoado, um pouco tristinho. Um pouco tristinho. Um pouco tristinho. Eu sou o respeito de Akira. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. É sensacional. Tentando sair agora ali, vai dando muito certo eles vão conseguir finalizar a sua vez. Muito bonita a Indonésia e Filipina. Maravilhosa. Chanta no marato. Gente, eu preciso aprender inglês rápido, gente. Agora na mão do Papa Dog. Será que eu consigo colocar uma tradução em inglês aí? Para o pessoal ver a live traduzida para eles, né? Seria bom, né, galera? Se o Facebook tivesse esse babado de traduzir para inglês, né? Porque esse aniversário está chegando. A gente não se sabe. Quem está saindo melhor é a Falcon. Então, a S11 precisa evitar esses confrontos aí com a Falco. Espera aí. A verdade é que esse cenário aí voltou. Olha o quê? Ixi, amigo. Não está nem pronto ainda. Era para ter aberto... Era para ter aberto... Era para ter aberto de live com... 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 Com coisa, amigo. Era para ter colocado o... Ter colocado aqui o... O pano verde. O chroma key. Acho que parece já ou não. Muito bom. Acaba trazendo... Deixa eu ver, amigo. Bruno, ainda não conseguiu não. Bruno, vai lá participar do sorteio, Bruno. Tem bastante coisa. Pode acabar trazendo muito dano... Gente, que raiva que me deu ontem. Eu fiquei tão feliz ontem na Twitch achando que tinha pegado 1400 seguidores, mulher. Realidade, mulher. Peguei nada. Era bot. Ai, que raiva. Alguém zoou com a minha cara. A galera já vai com certeza se posicionar por esse objetivo, porque os dois times precisam para pressionar ainda mais esse mapa e conseguir abrir as rotas. Quer aprender rápido com os a Dua Lingua que é muito bom, amiga. Eu gosto. Eu tenho embaixada aqui no meu celular. Eu acho que eu tenho embaixada aqui no meu celular. Quer ver? Aqui, ó. Eu tenho, ó. Dua Lingua. Aqui, ó. Du... Olha o Dua Lingua aqui, ó. Eu tenho embaixada no meu celular. Vai logo. Aparece que já tem legenda. Sério? Então seja bem-vindo. Então vai na fé, mulher. Mas tá muito parecido com um da sua outra vida, com outras coisas. Não, é o mesmo mesmo, Marcelo. Só tava pintando e fazendo babado. Pintou tudo. Pintou. Aí colocou... Colocou Custina. Colocou... Eu tô pensando em tirar essa parte aqui de trás e colocar e pintar. Mandar um artista que tem aqui na minha cidade pintar todinha de mobile live. Responder meu privado nada, né? Deixa eu ver se ele mandou privado. É. Vai ser levado, Lorde? Será? Não. Olha o Papadog tentando pegar pelas costas, mas... Será que consegue? E Yellow Flight pode ser finalizado também. Agora tentando sair com o vídeo. Ele vai sendo empurrado pelo show. O Ergen vai ser demitado! Que dano maravilhoso! É dele! É o Zipix com sua Bia. Ótimo trabalho, aproveita muito a sua Bia. Pantinho, partido pra cima do Papadog, meio que debaixo da torre. Saiu, vazou. Tá suave. Falcom utiliza muito bem o recurso, né, do Lorde, que acabou roubando da S11. Vamos jogar hoje, vamos ver os jogos aqui, que dico, não vimos né, você falou comigo agora, a hora que eu entro na live, finzade, ia ter quantos jogos hoje, deixa eu ver, 2, falcon e F11, TH e Todak, IRQ, IRQ e OT, 2, 4, 6, não tem jogos, é isso? Eita, falcon ganhou, a falcon ganhou esse jogo, a falcon ganhou esse jogo, Meu Deus, a falcon ganhou, meu Deus do céu, mano, meu Deus, não acredito que a falcon ganhou, Meu Deus do céu, passando, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ele está sendo realmente poderoso, aguardando agora o pique do time da palco pelos Zippings, É o Rayabusa que podia ser, cara, um calcanhar de Aquiles pra essa S11, que dá pra ter saído da rifa já, das skins, né, mas, queria que eu tô fazendo meu aniversário, gente, tô tão chateadinha, pensei que o que não me paga, Ai, que uau, gostei não, queria que a S11 ganhasse, É um herói que a S11 conhece muito bem, e a S11 trouxe aqui pras escolhas, então vai saber aí, quer dizer, esperamos, né, Vai ver o susto, Eita, vai ter carries, por que que o povo não bane carry, galera, por que que o povo não bane carry, Jesus, mano, Ai, caiu a qualidade daqui, é isso mesmo? Poxa, se manquem, eu quero que você tenha HD, sai fora, Gente, compartilha a live aí, galera, se você quiser compartilhar, deixa o like, Mourinho, Meu Deus, deixa like, compartilha a live, Marca os amigos aí na plataforma roxa, Marca os amigos aí, é muito alto né mas aqui é o fundamental dela ela vai ser essa flecha para poder dar esse controle de grupo é isso na o adversário e aí então depois o caio papadog e até mesmo o joutum com esse para aqui do meu Deus aquele só quero e o outro irmão mas vai ter que tomar cuidado porque ao mesmo tempo que essa Selena é uma força para esse 11 também pode ser né é uma fraqueza né você pode às vezes pegar a flecha e dar esse alguém e acabar sendo surpreendido pelo adversário e tem heróis que podem acabar chegando ali muito rápido de surpresa como por exemplo esse link né que eu comentei lá no começo do show desse desse que se base se a facolha só ban e quero tomar uma sua é aí depois não vai ter mais fecheio não se para poder salvar a gata então assim vai ter mais fecheio para salvar não amor vai ser esse a beleza que a gente vai plantando esse vermelho vou trocar olá como tá eu odiei esse vermelho olha os sabores eu odiei esse vermelho galera eu odiei eu odiei um maravilhoso e vamos lá para essa partida sensacional e sejam muito mais do que bem-vindos a uma boa legenda bem bem e vamos lá cada um já no seu cantinho fazer seu hoje tá só deixa eu ver é começo de jogo tranquilo nenhum selva quer acabar invadindo né então para o link isso é ótimo que já começa com o olha aí a qualidade da câmera agora gente meu deus vai se posicionar nessa partida qual vai é qual é a qualidade disso marcelo a selena ela ela vai ser muito mais trabalho de solos gente compartilha a live aí meus amores a flecha dá esse stun e depois mudar de forma né para poder chegar e dar o dano explosivo que ela tem então ela é bem ela consegue fazer um x um tranquilo não não vem para fazer que eu vejo de rosa os heróis da s11 são heróis para jogar em cima de pick-off para ninguém nada minha fazer eliminações eu gostei desse rosa então é pequenas lutas em cima da falcon amiga não peguei nada não mulher infelizmente os sabores ai meu deus do céu gente a s11 vai perder mesmo já percebeu que quanto mais você faz live a imagem do velho e deus verdade eu vi eu amei com efetividade porém outros momentos ele acabou sumindo só quero que eu faça o rente contato comigo cada hora que você traz contato comigo eu falo assim e eu e querida cadê o contato cenário novo ou um remember moleque 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 e 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 Nossa, Jade, que mentirosa, tá fazendo uma missão, mulher? Que missão? De manca feia, não vai ganhar beats. Gente, tem uma ripa aí, ó, vai rolar uma imposta de 100 reais de fichicard. A mulher quer não ganhar em cima de mim, mulher? A mulher quer não ganhar em cima de mim? E aí, Miguel, meu amor? Onde você tá, Miguel? Não tem nem como ter beats, mulher. Mulher, eu também tô no level 60, agora level 95 no tempo prazo leve. Mano, olha a ult nessa da Kadita, velho, parece a minha. Meu Deus, tô bem também, Miguel. Mano, parece a minha, Camila, velho. Parece a minha Kadita, quer dizer, a Papadog vai morrer. Toma! Oi, Bruno Guimarães. Guimarães! E o Yellow Flash vai ficar pra ser levado pelo Paquito? Paquito não consegue! Nossa! Gente, quem entra no estilo dos jogos, por favor, não dê coisa. Miguel, você viu, Miguel? O que aconteceu ontem foi pra 1.300 pessoas, Miguel? 1.400 pessoas? Devolver nem no mapa. Aí na plataforma? Lá atrás, já temos aí. Gente, pera aí que eu vou pegar o meu... Vou pegar um... Um remédio, pera aí. Muito, 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 muito agressivo. Zipix encontrando agora o Erwin. Erwin trazendo um pouco de nano. A bota tá sendo feita agora pelo Ken. Ele conseguiu já finalizar a bota dele. Enquanto isso, nós temos o Ken segurando a movimentação também ainda no mapa. Ele que tá se posicionando muito na jungle do último adversário. Tartaruga vai aparecendo. Quem tá lá já é o Martins batendo bastante. O nosso queridíssimo Yellow Flash. Tá aguardando o Jaldinho pra ver se consegue já finalizar essa tartaruga que tá na metade da vida. Vai sendo terminado tranquilamente. Ninguém pra contestar essa tartaruga. É, mais uma vez a gente vê o trabalho de parceirinhos ali, né? Do Justin com o Naomi, né? Que é o... Por que parou o negócio? Boa tarde, meu amor. Obrigado, Bruno. Sim, mas é bug, Miguel. Alguém queria dar... Ah, olha, não vou falar nem palavrão. Porque alguém pode falar palavrão aqui da plataforma. Foi algum vagabundo que fez isso, Miguel. Foi algum vagabundo que fez isso, Miguel. Foi algum vagabundo que fez isso. Que ódio. E aí, Bruno? A amiga ainda vai... Vai vir a caga do que passou. Tá boa. É o quem com o seu lingueiro que está 3-1. É, cara, tá ficando difícil, certo? Amigo, vem aonde... Vem aonde a qualidade fica melhor e você fica, ué. Tá tentando segurar essa vantagem, mas não tá conseguindo, né? A gente já vê... Vem a qualidade aonde fica melhor pra você. Sobrevive mais uma vez. Se você acha a qualidade aqui na... Na... Na plataforma da roxa tá boa, você fica aí. Se não, você fica na azul mesmo. Os primeiros itens, né? Estão na mão do Lingue e a gente já tem voz do vento fechada. Então já vem com bastante dano espalhado. Com 500 já libera a vez. Mas, amigo, é bote, Miguel. Você não entendeu ainda? É bote. Amigo, chegou um retardado ontem aqui, na live. Não sei quem foi. Se eu soubesse, eu ia dar um socão. Que pegou e colocou bote. Mano, eu fiquei tão alegre ontem. Nossa, gente. Eu acho que, né? Eu venci na vida. Chegou, mulher. Era tudo bote. Parecia as minhas ranqueadas. Tudo bote. Ai, que ódio que me deu. Já mandei um ticket pra eles. Ai, que raiva, mano. Achei fácil, Miguel. Era bote. Tá suave. Temos agora a tartaruga pra ser derrubada. Erwin vai se aproximando. Não vai querer chegar perto disso porque é o time inteiro. Do lado dessa tartaruga. Paquito tá muito longe. E vai sendo levado. Tartaruga caindo. E já temos duas tartarugas na mão da Falcon. E somente uma na mão da S11. Que acabou pegando através do Paquito. Com aquele dano maravilhoso pra lá. Ai, que ódio que me deu. A S11 vem com essa composição que eu comentei, né? De pick-off, mas ela não tá conseguindo. Esse devia lhe nascer um pinheiro no Edge. E dar abóboras. Deveria limpar o furigo cortiga. Que ódio. Diferente. Dica dele. Não sei, mulher. Ele vai sendo eliminado. Zipex maravilhoso. Conseguindo fazer uma play sensacional. Gente, esse homem. Ele só fala maravilhoso, mano. Gente, a S11 tá dando um pau. A S11 tá dando um pau. A S11 tá levando um pau. É isso? É esse time mesmo? O que vocês perderam é a Eike Akira? É isso mesmo, a Eike Akira? É isso mesmo que eu tô vendo? É esse time que vocês perderam é a Eike Akira? Não dá pra acreditar, né? O Dinho vai fazer exames de próstata. Pode estar respondendo. Se continuar da forma que tá, a Falcon vai só avançar e só vai parar no portal. Gente, a minha Kadita aí, ó. Felipe, a minha Kadita, Felipe. Felipe, a minha Kadita, Felipe. A minha Kadita. Meu Deus, pra quê? Gente, pra quê, Selena? Pra quê, Selena? Pra quê, Selena? Gente, ela não acerta um... Um Stone. Gente, ela não acerta um Stone. Pra quê, Selena? Gente, pra quê, Selena? Gente, pra quê, Selena? É, Miguel, você que atrai aí o povo de sapadeza. Gente, pra quê, Selena? Gente, parece a Selena do Miguel, gente. Agora que ele... Gente, tem uma Selena, velho. Cara, eles não ganharam uma TF. Mano, não ganhou uma TF, velho. Não ganhou uma TF, velho. Gente, toda hora tem TF, TF, TF e não ganhou uma. Eles por aqui não ganharam uma. Meu Deus do céu, velho. Pra quê, Selena? Gente, eu não entendi. 10 mil de ouro, tá mais de 1k de ouro por minuto, tá? E a H-Boy julgando dizendo que a beca que encheu ela. Vai deixar a RQ ganhar. É, meu amor, mas agora a RQ amanhã vai dar uma surra neles. A RQ e a Yoshi vai dar uma surra neles. Tomada. Mara que peca. Meu Deus, gente. Meu pai do céu. Gente, eles não ganharam uma TF. Eles não ganharam uma TF pra quê, velho? Ele vai fazer isso. Eu entendi, gente. Chegou agora o Blacklist. Já pode dar o banjo agora. Mas ganhar do Brasil, velho. Não importa ser pra eles. Mas dá na mesma, mulher. Se a gente ganhar da TV e a RQ perder pra Black, a gente vai pegar a RQ. Espero que não, né? Eu espero. Imagina as duas da RQ classificadas. Ou as duas se enfrentam. Meu Deus. Olha, para. Você não ama ninguém. Mulher, eles não ganharam uma TF. Que sereninha, mulher. Meu Deus. Parece a Selena do meu time. Meu pai. Vitória da Falcon. Não. Cara, vi. Se o outro jogo foi... Gente, é bot isso? Foi totalmente dominado. Gente, parece que eu vinha PT. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que mico, gamer. Que mico. Meu Deus. Que mico. Que mico. Acaba sendo forçado, de certa forma, a lutar. É... Era bot? Gente... É moda Huberto Ziais aqui? De cada vez. Mano, não entendi aonde cabia Selena ali. Aonde, inferno? Cabia Selena ali, menino. Não. Mano, a gente tem moleque feito. Nada com a Selena. Nada. Galera, Selena. Vai falar uma coisa pra vocês. Selena, ela não é um boneco ruim. Ela é boa sim. Não vou mentir. Porém, gente. Selena. Sem front. Sem merda nenhuma. Não tem como você encaixar Selena, gente. Beijo. Foi tarde. Beijo. Tchau. Vaza. Beijinho. Good, good. Bye bye, queridinho. Quem mandou ganhar do Brasil? É, na América Latina, sim. Mais nem ligo. Beijo. Tchau. Vai de base. Não mereceu. Quem mandou ganhar do Brasil? Jogo agora. Essa segunda partida foi... Quando você disse que haverá muitos desafios que aconteceram. Como... Você trata... Você é profissional número 1? E... Já estou falando em espanhol. Já estou falando em espanhol. Já estou falando em espanhol. Gente, brincadeira. Eu estava torcendo pra eles, gente. Tadinhos. Tão tristinhas por eles. Tô bem tristinha... É uma oportunidade incrível para esse... Hahahaha 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 Ah, eu tô muito triste! Hahahaha Oi, doutor Paulica. Beija-se hoje, mas já foi tarde. Cala a boca, Jade. Nossa, que gostosinha. Credo, Bruno. Minha senhora, é o cão, mulher. Quem vai jogar agora? Vocês vão agora assumir para esse palco. Ixi, agora é a Inki, galera. Agora o caso de Depressão do Militarzinho. Bona Jade, ela tá usando a backlist. Só aceita a blog aqui, apertada, mulher. Mulher, é lindo, cada um de seus gostos, né, mulher? Se você acha ele bonito, não posso fazer nada. Até se ela não enxerga direito. É a Inki agora, gente. E a gente ia ter HQ. E aí, bonito de Klaus, tudo bom? Massa, Edumar. Moina no Klaus. Cada um deles, tranquilamente, a galera da Team Hack. Eles que acabaram descendo da chave dos vencedores. Eles enfrentaram a eco perder... Pois amiga, eu amo. Sou fã deles. O Brasil tem que ter fã deles, né? Para de falar. Ai, você é fã por quê? Você só é fã porque eles ganharam na nossa sessão passada. Senão você não seria nem fã. Vamos parando de show, já. Vamos, vamos parando. Vamos parando, já. Já deu, já. E aí, pelo barulho, temos uma galera muito forte para a Malásia, né? Estão torcendo muito para a Team Hack. Está bem, Mauro. Esqueci de fazer as minhas compras e agora não tem nada para comer. O que é a diferença com a pressão da torcida, né? Porque a gente sabe que faz diferença no presencial. Pô, mulher, sério? É verdade, já. Vamos parando, tá? Vamos ganhar a bota. Você vai ver que eles não vão ganhar. Você vai ver que eles não vão ganhar, cara. Eles não vão ganhar. Não vão ganhar. Eles não vão ganhar. Nem que para isso eu tenha que pedir para o Miguel fazer um pix para eles. Para eles perderem. 1.080p. Calma aí. Ai, gente, eu vou passar porque eu não aguento, não. Ó, banir o caja e o One One, hein, gente? Banir o caja e o One One. Não vai ganhar, querida. Se depender de mim, não vai ganhar. No dia vai dar uma caganeira na One One Vênus. É que eu sou vegetariana e tenho que ir na outra cidade porque na minha... Ah, eu odeio isso, Rica. Eu sou vegana. Nossa, é horrível passar coisa no mercado. É horrível o dia no mercado, amiga. Eu que sou vegana. Como frango feito de jaca. É difícil mesmo. Baniram Yves, gente, e Martins. Banimento na Ivy por parte da Incêndia Suprema. Que mentira. Eu sou vegana. Eu só como carne feita de jaca. E banana. Para mim, na minha concepção, estão rendendo isso. Como só coisas naturais. E a Kira e a Ivy, né? São as duas que ensinam a se passar. É, pois é aqui que eu gosto delas. Eu só não gosto de ninguém. Vamos parando. De show, que nem chuchu você. É, pelo método que a gente vive, pelo momento que a gente vive. Eles estão com muito, muito, muito. Você está ouvindo a minha live no futuro? Dessa vez a gente viu um Pixie Buzz bem mais tranquilo do que a gente viu nos primeiros jogos. Nos primeiros jogos, as primeiras fases de manipulação. Evitar forte, amiga. Mas vegana pode comer carne animal, mulher. Mas não gosto. Não gosto de mamar de carne animal, não. Odeio. Até agora, tem a Carrie, que tem essa possibilidade. Faz por parte do veganismo. Eu sou vegano também. Comi berinjela assada com carne moída. Ah, é, eu também como isso. Aquela torta que eu sei, ela postou no grupo, vocês viram da verdadeira jaca. Sim, amigos. De jaca. Jaca, milho, batatinha. A vantagem de ter o último pico. Não uso ovo naquela receita, porque não posso, porque, né? Oi, Aloysio. Ovo vem da galinha e do galo, então não pode. Parece o ovo de avesso do da mamá. Oi, Aloysio, meu amor. Temos uma Carrie open. Vamos ver se a Tim Hake vai trazer a Carrie ou se vai acabar deixando passar. Será? A veganismo diminuiu o custo de origem animal, não é parado também. Se a Carrie passava, ela foi... Não, então eu sou vegetariano. Dessa vez não é o caso. A Tim Hake prefere pensar melhor... Houve a menstruação da galinha. Até porque a gente também tem glu, que tá aberto e tá muito forte. Poderia ser essa primeira escolha do Rola. Olha, eu comprei ela com carne moída. Mas a carne moída é feita de banana. Da casca da banana. É, gente, o meu é o vômito da barra. A abelha, credo. E nós temos Carrie. Ah, eu adoro mel puxa pra xarope. Nossa, é uma delícia. Adoro adotar o café também com mel, gente. Já fizeram isso, adotar o café com mel? Acho uma delícia. Agora os próximos dois piques da Incêndio Suprema. Ah, estou com vontade de comer tulipa de galinha. Vem galinha pelos animais, eu estaria nem pela saúde. A paz aqui eu amo. Ah, mulher, já tem... Gente, já tem uma militante do Twitter ali no meu canal, hein? Já vou dar banho, hein? Já vou dar banho, hein? Eu nem sou clubista, né? Imagina. É, Márcia do Mar. Olha, olha, gente, ela militando, ela militando no FB. Mulher, você tá no azul errado, mulher? A live do passarinho é outra, tá? Mulher, a... Gata, a live do passarinho é outra. Ô, mulher, militante. Igual de três casas, militante. Daqui a pouco tá aí assistindo o Big Brother e vomitando. É, Gato. Mas tá com uma taxa de vitória mediana, literalmente, porque tá 50%. Mas o Grock tem aparecido... Eu só não sou vegana porque eu iria morrer de fome. Vamos começar a comer vegetariana por enquanto. Tem aparecido roaming e também como XP, né? Então... Ô, mulher. São duas possibilidades de uso desse Grock. Ô, mulherzinha. A Tim Haki pode fazer. Mas eu acho bem arriscado trazer fãs assim tão cedo, né? Porque ainda tem mais três escolhas ali pra Incidente Supremacy e pode acabar trazendo... Ai, Muntum, traz assim pro Ban logo, Muntum, meu Deus. Vai escolher Estes? Trouxe Estes. 14 é banning. Tá aí, Estes. Maravilhoso. Estes confirmado. Nossa, vai ter muita cura ali por parte, né, da... Cura para todos. A comp da Ink tá pesada, hein, galera? Mas eu confio nessa carry. Os jogadores usam um iPhone, sim, amiga, da Shopee, com Android. iPhone com Android. Apex é gatinho. Alá. Alá a outra. Alá a outra achando os boys bonitos do Mundial. Gata, aí ela tem a opção de deixar a live aqui salva. Tentei acessar ela ontem pra pegar aquele momento dos boys pra ver não. Ah, amigo, mandei lá pra eles. Esses heróis são muito fortes, com certeza. Eles usam iPhone com Android dentro. Não, as piadas de que tá certo são as melhores. Não, e o nome desse herói não dá. É porque eu não falei nem Estes, eu falei Estes. Tá, é o nome. Ai, mulher, tem como assistir a live no mundo? Ô, mulherzinha, para de ser um cão, Aloysio. Nossa, Aloysio, para de ser um cão, mulherzinha. Meu Deus, como essa Aloysio é mafiosa, gente. Jesus, não aguento não, mulherzinha. Eu vou falar com a Montu, gente, prometo. Vou tentar falar com a Montu por vocês, tá? Vou falar com a Montu, vou dar um flashback pra Montu, vou falar. Olha, a comunidade LGBTQIA+, não gostou dessa narração. Vamos trocar? Vanna Gabal, você tá aqui no Compartilha Minha Live já, já. Cadê o compartilhamento, Tóquio? Gente, cadê os compartilhamentos que não tá tendo? Oi? Cadê os compartilhamentos da Mames? Cadê os compartilhamentos da Mames? Pode surpreender a gente com alguma outra coisa, quem sabe, hein? Não tô crendo que eu tô vendo isso. Cadê os compartilhamentos da Mames? Esse homem fala cada coisa. Ai, mulher. Né, que comprei aquela com dois magos cardíta. Ô, mulherzinha. É os bons, doida. Pro lado da Tim Hake, ainda tem umas escolhas que são... Esse box falou hoje o roxo e o laranço. É, pra poder atrapalhar e conseguir chegar na parça quando ela untar. Já vimos essa estratégia sendo usada, né? Trazer uma Benedetta contra uma parça aqui no Mundial. Mas não foi muito bem executada. A Benedetta ficou meio apagada. E ela até... É, eu vou tentar falar com eles. Cadê os dez bans? Antes disso. Então... Vamos ver se a Incendio de Forma se traz... Cadê os dez bans, Tum? Faz alguma coisa, ô... Eu queria falar agora. Queria ver se incendia a trazer mais alguma... Faz alguma coisa, Marcel. ...mesa, né, desse... Pra essa parça. E acaba trazendo mesmo. Não... Cara, eu tenho... Mano, eu comecei a gostar... Oi, Sherry. Eu comecei a gostar dessa menina, sabia? Então, eu gosto muito, mas... Sério, eu comecei a gostar da narração dela, velhas. Tem uma movimentação muito limitada. Eu comecei a gostar da narração dela. Vocês acreditam? E tem, né... Outras possibilidades, como eu comentei, da de trazer uma Benedetta pra atrapalhar a vida dessa farsa. Podem me julgar, mas eu comecei a gostar da narração dela. Não. Então, se eles passarem, a farsa simplesmente vai ser totalmente anulada. Faz alguma coisa, Marcel. Eu gosto dessa linha de frente, mas eu tenho que tomar muito cuidado pra proteger a farsa. Cara... Por incrível que pareça, eu comecei a gostar da narração dela. Essa linha de frente tá insano. Não, escolha perfeita. Tem ultis incríveis pra roubar essa Valentina. Nossa, essa Lolita. Meu amigo, vai ter orgulho. Sai forte, vocês vão no modo rancos. Tá podre muito, era um meta. Toque Compatiladora. Vou logo falar mesmo, gente. Já demorou já pra ter logo... Ah, tem que estar na sua mão. Exato, eu quero saber que... Os 80 bancos. Deixa só 10 heróis aí pro povo picar. Eu quero ver se vão se virar. Porque a HAC vai ter entradas muito fortes, né? Deveria ter só 10 heróis na realidade. Oi, Gi! Como que você tá, Pó? Como que você tá, feminina? Garotinha de Chernobyl. Ai, a Gi aí, ó, essa Pó. Eita, Beatrix! A Bia, eu ia dar como segunda escolha a Bia pelo potencial... Nossa, tá bem que ligado os dois times, viu, gente? Consegui farmar com tranquilidade. Não, senão vão banir meu Léo Mordes. Tô nem aí. Moleque, que pó que é essa que joga de Léo Mordes? Me fala. Jesus! Sai do vale agora! Vai, sai do vale agora! Sai do vale da ZOMO! O Marcelo, como você tá? É o completinho de amorzinho. A galera está tudo ok pra mim. O que pegou foi o Puba trocando o nome do jogo, o nome do boneco, o nome do campeonato é tudo, mano. Ele é todo errado. Ele é todo errado, mano. A outra Pock. Se eu for a minha jogada soldada, eu jogo de Rubi. Eu jogo de Rubi e jogo de Silvana. Fora do meio. Gente, a discreta. É ali, né, tranquilinho. Anuncio e gilo zero zero um. No sigilo zero zero um, arroba. Não é, se manca não. Ele é todo errado. Depois a canção sou eu. Ai, Jesus. Mas eu acho que não tem que alguém vai substituir eles, gente. Eita, olha essa fãni. Ai, o Gary jogou muito de fãni, gente. Nossa, 45 segundos de jogo, já tem o first blood nessa fãni. Gente, olha esse grumo, mano. É isso, não tem que ter medo. Ele não teve medo, ele foi pra cima. Isso mesmo, vai logo. A tentativa, ele simplesmente foi daivando debaixo da torre junto de dois do seu time. Olha, o pega na minha lula. Apex 47 simplesmente foi pra cima dele. Apex 47. Toque compartilhadora. Toque compartilhadora. Vai ver o compartilhamento. Vamos seguir lá na rocha, Felipe. O cara trazendo um pouco de dano com seu Frederic, mas tá suave. Credo. O Gary aproveitou que a farsa... Parecia a Luisa do outro lado, mulher. Na primeira habilidade, ela dá stun. Saudades de quem, mulher? Ele podia dar esse dive com tranquilidade, porque ele não sou frequentante de grupo. Ai, eu tô querendo jogar Resident Evil no Xbox, amiga. Mas eu não consigo passar de uma fase lá do Xbox, que horas que me dá. Na verdade, eu não consigo passar da primeira fase, né? Eu tô louca pra comprar, gente. O Ragnarok, gente. Tô doida. Vai logo, dá o like logo. Tem que tomar muito cuidado. Ah, entendi. Obrigado, Felipe, meu amor. Valeu. Gente, e a qualidade dessa live? Toda bugada. Parece que tá gravando na TechPix. Ai, todo dinheiro. Olha o TikTok, olha. Olha o TikTok. Vamos melhorar, hein? Vamos melhorar. O Lola, levado pelo Peru. Vai ser utilizando a ultimate ali pelo Alien. Vai saindo com vida. E Tartaruga ainda. Ninguém gosta de mim lá. Dei oi, nem o chum. Ô, mulherzinha, o que é isso? Mulher, o TikTok, mulher. Dei o TikTok é babado. Oi, valente. Mulher, o TikTok. O TikTok é... Dô, dão, pô, 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 pô. Ah, eu gosto do TikTok. Não sei por que não colocaram logo o Didi pra fazer tão assim, ó. Deveria colocar... Tubarão, te amo, Falcão, te amo, é rica. Deveria colocar os bonecos pra coisão. Oi, Didi. Vamos parando com a carência, ó. Vamos parando com a carência, mulher? Ai, vai doer mais. Vamos parando? Temos uma cari e uma fanny no mesmo time. Eu acredito que tem uma cari e uma fanny no mesmo time. Duas podromas. É, nessa última luta, ela roubou a ultimate flash. Então, isso deu essa sobrevida ali. Ai, deixa só a menina falar. Seria tudo. Mano, a menina entendi bastante do jogo, mano. O melhor é o Chris e o Roy falam de habilidade de todo mundo. Mano, parece que os caras sabem a verdade de tudo, velho. Olha só, o Lola... Eles leu tudo. Cadê a Jéssica no Discord? Jéssica tá dando lava no civil com água quente e... Ketchup e picantes. Não, Valente, vai passar ainda, viu, Valente? E Lola pode ser eliminado. Metais da vida utilizando... Mano, o nome do caramba, Lola. Ai, meu Deus do céu. Sai na frente aí um pouquinho, né? Pouca coisa aí de ouro. Porque conseguiu... Ai, Lola, vai desculpar com a minha mãe, peraí. 3x3 de abates. Puba, olha... 4 minutos, já tem 6 abates. Então, assim, o jogo promete ser bem agitado. E o Rosa fecha já o relógio ali pra não perder a hora na hora de fazer rotação. Ô, mãe! Vê se você acha pra mim o controle da cadeira gamer. Eu não sei de onde eu coloquei. Fazendo um favor, meu amor. Beste, ó, linda, cheirosa, gostosa. Quem conhece melhor que os plays, joga, mano. Joga nada, para de show. Eu ia te mandar o vídeo deles na raiva, com o backdoor, tudo só que não mandei. Pra não dar fora isso mesmo. Se mandasse, eu ia ter bloco logo. É, você tem ele acompanhado, eu mandei só um monte de cenário. Gente, eu tô achando que eu vou comprar... Vou comprar... Goody of War, hein, galera. Não tô achando que eu vou comprar Goody of War e vou comprar também Weather Wing. Se mandasse, já ia ter logo um ban. Cris é meio jonta ainda. Já joguei com ele. Joguei com ele. Já joguei com Arca. Mulher, eu já falei que eu não gosto de coisa. Passada. Mas eu vou ver um jogo mais naisinho. Pensei que o povo não vai existir mesmo, né? Vou ficar aqui sozinha, jogando. Vai sim, vai. X-Team, senão vai ser ban. Ragnarok, né, mulher? Lógico. Ragnarok, com certeza. Se essa bomba do meu computador aguentar, né? Eita, olha a Ink indo pra cima. Passada com a Ink, mulher. Bruno, breve, Bruno. Breve vai dar. Agora eu não sei como funciona. Tem que perguntar pro Marcel aí. Tem que ter um tempo de live aqui. Começa a ganhar espaço de mapa. A TinHack tenta responder lá em cima, mas até agora não teve nenhum resultado. Em breve, amor, em breve. Eu quero muitas duas torres de beats. E onde é que vocês estão beats? Gente, ontem eu tive que passar um remédio novo. E tava doendo tanto ontem. Gente, vamos compartilhar a live, pelo amor de Deus. Gente, eu nunca peço nada, gente. Só peço que vocês compartilhem. Compartilha a mamacita aí, galera. Que? Essa skin da via é muito linda, mano. Você que tá aí vendo essa skin maravilhosa. Dá aquela conferida. Rosa utilizando o ultimate agora da Faza. Trazindo bastante dano. Vai tentar proteger ela aqui agora. Sunshine eliminando o Lola. Dando muito certo. O Grog vai caindo. Sunshine eliminado pelo Panda. É a Kelly agora debaixo da torre. O time inteiro vai indo pra cima. Levando o Rosa! Já tem PT no Brasil. Calma aí. Eu não, sai fora. Parar de show. Vamos parando, Marcelo? De show, conta que eu acho que o dedão no de fim. Isso custou muito caro pra eles, tá? Foram muitos abates na mão da Team Hack. Que também leva a sua primeira torre do mapa. E olha só. Sobre os status, né? Do M4. Beautiful, beautiful. Foi isso aí, meus amigos. Você que tá acompanhando essa transição sensacional. Tanto no YouTube, quanto no Facebook e no TikTok. Sensacional. Fica de olho em tudo que tá acontecendo. Porque é muito conteúdo pra vocês. É muito Mobile Legends. Em tudo conteúdo. Obrigado. 20 segundinhos pro Lorde. É aí o próximo objetivo que os times vão acabar brigando. Vão acabar se movimentando pra conquistar. Mas pra Team Hack vai ficar um pouquinho difícil ali. Que já tem... Esse dedo do Sarizard. Estava empurrando lá embaixo. Ele tá prego. Meu Deus. Que faixa ruim. Se fosse a faixa da Blacklist, teria matado ali os quatro. Que faixa pôs. Parece que é a faixa do Marcel. Também não, Marcel. Ofensas não. Parece ofender uma outra aí, hein? Ofensas no Sarge? Pode não. Relaxa só a minha mulher que olhou o meu torto agora. Olha o Marcel apanhando aí na casa dele, gente. Tem vários alunos do mapa do M4. Deveiam colocar o nosso mapa. Que desgrava. Para de me ligar, cão. Ah, eu vou colocar no modo avião. Porque olha, já tava irritando já. Pode, porque é um Lorde. Um Lorde que faz diferença na partida. Não pode ficar para incêndio. Min. Cuidado, Min. Cuidado, Min. Lola, tenta se associar enquanto isso agora o Man. Pode ser levado também. Se ficar preso ali, acabou. Esse Grock não tá fazendo quase nada, moleque. Que Grock input. O jogo tá muito... Só que Grock input parece o Grock do Haluigi. Voltamos a uma partida equilibrada, né? Incêndio Supremo, assim, naquele overzinho que deu justamente para garantir essa primeira torre. Deixa a TinHack voltar para o jogo. E só agora que a Incêndio vai... Que passada! Ou talvez nem isso. Olha só, roubadíssima essa parede. Não tem como. E o Sunshine de longe derrubando a torre tranquilamente. Até fora da distância de ataque da torre. Então tá ótimo pra ele. Minha ali agora pode ser levado. Acaba aparecendo. Tienze partindo pra cima. Ele que tá tentando fazer uma coisa ainda com o seu Fredrin. Temos Gary levando a torre do outro lado do mapa. Acabou de derrubar mais uma torre. A segunda torre. Parece o bloco do Aloysio. Pois é, né? E nem é meme. Como é outro meme. É a madura de peito bruto, inclusive, no Gary, né? Que acabou de fechar esse item. Então ganha uma defesa adicional. Para de cima. Doe um socão. Acabar se arriscando, né? Nas entradas. Que ele possa ficar um pouco mais exposto, né? Essa faixa é muito, muito, a roxinha. Olha, ele não vai sair dali da rota. Ele não vai deixar a Incêndio Supremo se subir. Ele vai ficar incomodando. O Gary que tá viajando. Nossa, você tá fazendo estrelhões, hein? Vai agora se aproximando o Kenzin. Roubou. Vai roubando. O que pode? Pode ser levado também a Guarulosa vai ser... Ah, acabou o cabo da punha. Errou todos os cabos. Gente, é o todos os cabos, mulher. Meu Deus. É, se errar-se o segundo aí, meu amigo. Meu Deus. Vai ficar de prenda ali pra Incêndio Supremo, assim, né? É o momento que o desespero bate, né? Se eu quero sair daqui, o cabo não alcança. E agora o Tienzi, sofrendo um pouco de dano por mim. Sunshine, do lado. Parece a fone do menjango. Olha como a Bia tá com muito ouro na mão. Mulher, pelo amor de Deus. Matadoras de demônios. Que funny pod. Tá muito bem buildado no Sunshine. Também tá 3 barra 1, né? Barra 0. Tá muito bem na partida também. Pode começar a trazer o desespero para o time da Incêndio Supremo. Mano, ele está dizendo assim. Ele está dando, será? Será que ele está dando, mano? Será que ele está dando? Gente, trocadilho. Deixa muito pro play. Vai ser encontrada pelo Tienzi. E vai saindo pro lado. E todos os caras podem ser levados aqui no meio. Faça utilizando a ultimate. Conseguindo já levar o Man. tirando a Valentina. Um bom counter dela. É, pior que dano. A gente vai tendo o Pando. Batendo também. O Tienzi partido para cima do Lola. Segurando esse ataque. Vai conseguir bater. Eita. 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 Olha o fone, chegou. Olha que fone de quadrilhões. Ele está tentando desabroximar todo mundo. É, gosta. Fone pro players. Fone muito boa. Nossa, que fone boa, gente. Meu Deus, quem criticou aí? Foi você, né, Felipe? Você que criticou, né? Nervosinha. Nervosinha do Tion. Já são seis torres. Realmente, né? Esses caras da Caras Bahia. Então, a vantagem... TVLG... 1999. Ai, meu Deus. Eu imagino esse cara na rua fazendo propaganda para Pernambucanos. Com aqueles microfones do lado de fora. Gente, eu já estou calmo, né? Toalhas de mesa, por apenas. Vocês vão saber onde... 8,99. Guarujão. Ai, eu achei que o Paulo quitou. Eu não pensei, nós ganhamos. De novo, mulher. A palma quitou, mulher. Pra Tion Haki saber exatamente, por exemplo, onde que está a parça. Na cidade, vocês têm, gente, esses negócios de... Seguida da ult, vai acabar apagando... Esse celular não é o Paulo, sei lá, é o Gui. Exatamente, escurrosa vai... Oi, Alice. Estelar é o Gui. O Gui... A Paulo é... É outra coisa, eu acho. O de Mobile Legends, bang, bang. Você que está acompanhando essa transmissão, não se esqueça de compartilhar. Estelar é o Gui. Não, estelar é o Apau. Estelar, acho que... A outra estelar, acho que deve ser o Gui. Elas quitaram, mulher. É a Paulette, sim, mulher. Você conhece, amiga, a Paulette? Eu e o Gui carregamos. A Gui joga bem, amigo. Ela joga bem contra a Epic. 10 mil em torres, que foram duas torres que eles derrubaram. 10 mil de dano em torres é bastante dano. Conseguiram fazer realmente um... Ela joga com você na live. Sim, jogava. É porque ela não tem o mesmo potencial que eu, aí eu tirei ela, mulher. Complicado, né, gata? Jogar que se te afunda. Literalmente, o time todo bronze, a MVP e a Gui ouro. E aí, Miliano, cadê o compartilhamento? Cadê os likes, galera? Deixa like, compartilha. Já 29 de quê? Já 29 do quê? 15 minutos, então é Lorde aprimorado. 29 do quê, mano? Agora? Já 29 agora? Agora? E olha, a Tim Haki usando a mesma estratégia de antes. Usando a Fanny que tem muita modulidade... Ai, gente, eu acabei de comer um peixe, tô com fome, que raiva. A Incêndio Suprema, assim, na rota contrária ao Lorde. Porque a Incêndio Suprema, assim, não tem ninguém que possa acompanhar a movimentação dessa Fanny. Então, se alguém vai pra lá deslocar pra defender a rota... Mentira, você vai pra lá deslocar pra defender a rota... Mentira, você vai pra lá deslocar pra defender a rota... ...automaticamente fica com menos aliados pra lutar por esse... O que você quer passar no cinema? Agora, quando vai aparecer no meio do estudo, o contexto do Chains também... Fácil, utilizando só o Ultimate de longe, vai dando muito certo, trazendo bastante... Você vai fazer o Titanic, amigão? Ou você vai fazer a velha? Só se você faz o Ultimate de longeão? Eita! Mentira, tentando agora ir pra cima do Alien! Só tem ele vivo desse time, pra conseguir derrubar ele... ...depois fazer esse Lorde em seguida e partir diretamente para a base... O Alien vai tentando sobre ele, vai ficando preso um pouco ali... ...mas ele vai saindo, agora vai sendo puxado... Meu Deus, que groque babado! ...batendo bastante no Man... ...vai tentar derrubar ele, enquanto isso o time tá lá na base... ...levando tudo... ...tentando se aproximar agora... Eita! ...destruindo mais uma... ...e agora é só levar... ...partir pro abraço... ...sim... ...primeira vitória aqui desse momento é deles, da DINHAK! ...exatamente, que jogo bonito, né? Cara, jogaram muita DINHAK, dominaram o mapa e utilizaram... Você que vai ser a véia... ...que eles tinham na mão... ...merto, vai que você dá de bom pra você aprender a virar jeitos... ...fica xingando no jogo, sua tóxica... ...é, assim... ...algo que você... Você vai fazer o DINHAK, no parque? ...e o Alien com o seu Gloom... ...que também ficou muito difícil pro Alien aparecer, né? Porque, pô, toda hora o Gary tava incomodando... Mas, você é folgada, né, mulher? Você não acha, não? Agora... ...eudora que chegou a aparecer... ...que levar um ban agora ou depois? ...eudora que chegou a aparecer... ...eudora-se onze, né? Acho que foi o time A que trouxe bastante... ...pireto piterodáclos... ...que que é isso, piterodáclos? ...eudora-se... ...eudora-se... ...os próximos PIX, qual vai ser a escolha da Team Hack que nós temos... ...finalmente, o Faramis passando! É, o Faramis que não passou nos primeiros jogos... ...que inclusive foi o primeiro ban por parte da Incendio Supremacy... ...mas dessa vez, passa... ...e olha, eu vou te falar um negócio... ...tem um setup muito bom aí pra Team Fights, pras lutas longas... ...pela Team Hack e uma Joyce precisar fazer esses split pushes... ...e a Incendio Supremacy traz uma Lunox, uma Lunox... ...mas não vale a pena, a gente não dizia que ela foi o Jornal... ...apareceu aqui hoje, mas não teve um desempenho tão bom... ...não conseguiu crescer o tanto que uma Lunox precisa crescer no jogo... ...e a Incendio Supremacy, pra mim, faz essa escolha tanto quanto arriscada, tá? Porque é isso, a Lunox, ela precisa de tempo... ...e a Incendio Supremacy não conseguiu segurar... ...e temos um bar... ...a Selva... ...quase, passou perto, passou perto... ...bem pertinho... ...e não temos aquela agressividade que vimos na partida passada... ...essa daqui eles estão bem mais suaves, bem mais tranquilos... ...não estão tendo aquele... ...arriscando as possibilidades... ...passou Joy? ...exato, já pressiona o Gary, né, que daí... ...que é papel fundamental nessa dinâmica dos três, né... ...nossa, homem... ...consigiu encontrar nesse momento, enquanto isso agora a gente vai ter no ar e batendo bastante... ...foi lá pro Apex 47... ...enquanto isso o Sunshine fazendo uma... ...carguejozinho... ...maravilhoso... ...e vai lá, porque nós temos Tartaruga! ...cambina pra lá! ...Carry! Vai Tartaruga Open, vai ter luta com certeza... ...olí no mid... ...o Lola não consegue sair, né... ...o Min não consegue sair pra participar da luta... ...o Benedetta funcionou bastante ele... ...Lola não vai fazer na posição... ...tentando pegar em baixo... ...vai, para que eu fizer bem... ...mágica... ...já? ...sai na frente com esse first plug... ...mais... ...a TinHack não quer fazer essa partida de graça, não... ...i... ...roubado! ...o... ...tivemos um roubo maravilhoso agora pelo Gary... ...quanto isso... ...olão também eliminando o Lola... ...vai sendo levado o Gary também... ...eita... ...a Ink veio com tudo agora? ...e isso mesmo? ...se aproximar... ...panda já vai tirando agora... ...caçador de demórias... ...befeito que mais é Tóxico... ...e vai levando esse Rojo tranquilamente... ...ficando no Carvalho, é esse que tá, cara... ...tola aí, ó... 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 ...tola aí... ...tola aí, ó... ...a equipe que começou o primeiro jogo... ...já totalmente pressionada dessa vez... ...é quem sai na frente... ...já tem mil de ouro ali... ...na frente... ...por ter três abates... ...Tinhak deu uma segurada, né... ...a conseguir roubar essa Turtle... ...vamos esperar agora a movimentação deles... ...porque eles tão aqui esperando... ...é... ...o time se posicionar... ...ah... ...como eles viram que demoraram demais... ...não apareceu ninguém... ...vai embora daqui... ...vai continuar farmando... ...vai voltando... ...pra os... ...nossa, hein... ...é outra Ink... ...é outro time... ...é essa Ink... ...meu Deus... ...voltou com tudo... ...do outro jogo... ...meu Deus... ...gente, é outra Ink, né... ...é outro time, não é... ...nem parece que o outro time... ...dã que jogou... ...galera... ...bora aí... ...o jogo já... ...volta a ficar um pouquinho tranquilo... ...mas... ...a gente sabe que daqui a pouco vai agitar... ...porque já tem 30 segundos... ...para a Turtle, né... ...tô gostando que o... ...Carrie depois da... ...dos itens... ...ficou uma boneca... ...uma desgrama... ...ela ficou forte mesmo, amiga... ...que é uma característica do Cloud, né... ...ele consegue ter essa rota bem segura... ...ela ficou bem forte, amigo... ...entra um engage meio ruim... ...usa o seu holograma de batalha... ...para reposicionar... ...eles vão querendo vir aqui... ...agora se aproximando... ...dessa próxima Tartaroa... ...que nós estaremos em 7 segundos... ...o Tienzi... ...continua farmando... ...tentando pegar aqui agora... ...mais um Krabbezinho... ...pra ele... ...mais um Caranjejo... ...pra ele... ...dando muito bom... ...e temos... ...ela... ...sete mares... ...vindo para o Lola... ...entos agora o Tienzi... ...vai sendo puxado... ...Garry dando bastante danos... ...também para o seu time... ...agora o Tienzi vai sobrevivendo... ...ainda com pouquíssima vida... ...mas está lá... ...ele está open... ...ele está open... ...elizão conseguindo agora... ...puxar o time inteiro... ...todo mundo se reposicionando agora... ...tem que sair de perto... ...não fica por ali... ...o Gary fazendo posicionamento agora... ...todo mundo vai tentar pegar o Tienzi... ...todo mundo vai tentar pegar o Tienzi... ...todo mundo vai tentar pegar o Tienzi... ...agora o que merece um neve... ...é Benedetta, gente... ...consegue a torre... ...e ainda por cima... ...consegue a torre... ...lá na rota superior... ...e já abre o mapa... ...deveria... 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 ...dar um neve na Benedetta... ...ah... ...que eles não levaram ninguém... ...eles não levaram ninguém... ...nossa... ...é outra ink, gente... ...carry... ...conseguindo levar... ...será que fizeram o P... ...f... ...olha... ...olha o dano da carry, galera... ...sobrevive... ...é, eles saem muito na frente... ...é uma merda... ...é uma grande merda... ...a merda... ...dita a rotação... ...dita onde vão ser as lutas... ...e olha como... ...olha só... ...eles... ...só ponta... ...uma forma bem mais adequada... ...se a Team Hack... ...coloca sempre o seu... ...vai entrar para fazer vários dados... ...o Gary, o Main e o Min... ...dessa vez... ...quem vai ficar andando aí... ...com todo mundo junto... ...é a Incendi Supremacy... ...conseguindo levar as criaturas ali... ...tribilamente... ...a gente vai tendo... ...essa rota superior... ...que pode ser derrubado... ...o Alien... ...está sozinho ali... ...no meio de três... ...pode ser finalmente um a kill... ...vindo por parte da Team Hack... ...não... ...relaxou... ...joga o Mobile Legends... ...bank... ...bank... ...debaixo do braçom... ...eita... ...eu que se derrubar... ...não que se derrubar... ...mais um a kill... ...para incêndio... ...e eles estão crescendo muito... ...não super animado... ...miga hoje veio... ...não de interessante naquela casa... ...já pode desquebrar o vidro... ...não tem nada de bom ali... ...próximo é o Gustalagusta... ...a vida aí é ele... ...não eu não gosto... ...banda agora tentando sair... ...comvida vai sendo eliminado... ...não gosto de bebê... ...não gosto de... ...de... ...que era da sua época... ...que era da sua época... ...lembra? ...o cão... ...eu gostava daquela... ...zatista que era da sua época... ...amiga... ...para assistir... ...esse tempo atrás... ...no Youtube... ...é coitada... ...Jágy... ...coitada... ...meu amigo... ...tá muito insano isso daqui... ...pelo menos... ...não colocou uma Yag... ...bacana não... ...o Toninho Galvini... ...e vão conseguindo... ...não é bacana... ...no que, mano... ...o que que aquela Yag... ...vai fazer lá... ...ela padrão, moleque... ...monkey... ...uma tartaruga... ...mas nada... ...lentíssimo... ...padronizada, moleque... ...vai colocar uma... ...maquiada... ...igual a de César... ...para se montar lá... ...se ficar com uma perucona... ...quando tiver festa... ...se montar... ...colocar uma perucona... ...bater cabelo... ...nossa festa... ...oi Lucerne... ...meu amor... ...o que cê tá... ...se é o olhar do Marcelo... ...cuidado... ...em... ...tem umas Yag... ...perigosa... ...luçados... ...cê tem a Carrie desse tamanho... ...e uma Lunok... ...já desse tamanho... ...vai ser difícil... ...parar... ...a outra ali ó... ...a... ...militante de Twitter... ...lorde... ...aparecendo... ...membrando que é uma Joy... ...Joy... ...Parmando... ...Joy... ...Parmando... ...Joy... ...Parmando... 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 ...meu... ...deus... ...olha isso... ...gente! ... ...cuidado... ...que seus focos são perigosos... ...só... ...e se você entrar nessas peças... ...Gaborio... ...seguiu ali... ...mas aí... ...cara... ...seguiu um por um... ...meu... ...tei paciência... ...oí burra... ...era só sair... ...porque... ...enquanto a Benedetta tava lá... ...segurando... ...eu vi... ...foi a mala dela... ...ela... ...fulando... ...e a mala... ...tubindo... ...ela queima né... ...sério... ...e eles colocaram umas IAC... ...que parecem... ...chacotas de hétero... ...e essa nova não é? ...Você é uma chacota de hétero... ...o pessoal já tava... ...o bote... ...beio em beijo bacana... ...nem sabe se ele é mesmo ou não... ...e se foi igual ao Vini... ...uma batata... ...a Vini só sabia bater nos cantos... ...mulher... ...as Vini só sabia cair... ...mulher... ...a Vini só sabia... ...e achava que tava arrasando... ...tá com os braus da Sofia... Oi Luciane... ...prazer... ...bem vinda... ...muito bem separado... ...o Lorde caiu... ...exato... ...o Gair conseguiu segurar o Lorde... ...lá sozinho... ...é... ...o que é um... ...algo muito... ...a Kane West da Sofia... ...basicamente não teve efeitos... ...sobre suas coisas... ...mano olha isso... ...gabóia você é padrão sim... ...mas é diferente amiga... ...eu sou uma padrão... ...diferenciada... ...eu sou uma padrão do ano... ...2023 querida... ...o outro lado... ...baratos quase... ...consegue fazer uma coisa... ...lolo utilizando barreira... ...que play bonita... ...conseguiu padronizar... ...o outro lado... ...o outro lado... ...padrão punhão... ...mas nisso... ...é... ...ganhou bastante tempo né... ...igual você né... ...feminada... ...nota... ...eu sei que eu... ...não sou... ...não gostava das... ...que já está no BBB... ...padrão reverso... ...juntamente do time... ...alien lá embaixo... ...farmou... ...eu tenho a saudade da... ...da... 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 ...diceira da mulher... ...do time e da Team Hack... ...é até redundante né... ...a esperança da Team Hack... ...é... ...que o Gary Farm... ...será que a Urias vai entrar mesmo gente... ...será que a Urias vai entrar mesmo gente... ...será que a Urias vai entrar Tóquio... ...e... ...ma Carrie... ...level 12... ...é... ...ma Carrie já está bem avançada... ...gente eu notei hoje... ...ela está tão Tóxica... ...porque mulher... ...tá vai ter uma padrão... ...levemente afeminadinha... ...então não é padrão... ...padrão... ...mulher... ...o só hoje que eu estou Tóxica... ...mulher... ...só hoje que eu estou Tóxica... ...mulher... ...mulher... ...o mulher... ...e se essa... ...sas... ...o e tudo... ...agora parecia um ponhão... ...chacota o jeito... ...cadê o time... ...a Urias só vai dormir lá... ...daqui a 9 segundos... ...nós teremos mais um Lorde... ...ah, vai ser Tóxica Jadis... ...a Jadis já notou a mala da Yagi... ...meu Deus do céu... ...a mala... ...só tem o ovo dentro da mala... ...tinha um Lorde ali? ...não... ...não... ...gente é a mesma ink... ...gente... ...não, ele ainda vai surgir o Lorde... ...ai, entendi... ...é isso... ...brigado, Luciano... ...meu amor... ...vaporar um Lorde... ...o elemental de água... ...evaporar... ...carrega o Marcel... ...o Luciane... ...a Jai está aqui ó... ...me chamando de Tóxica aqui no Facebook... ...Jajá vai levar um banco... ...a Jai está me chamando de Tóxica aqui no Face... ...gente... ...eu gosto de acompanhar as dicas dos jogadores... ...muitos levels... ...muitos levels... ...não, minhas dicas são para Epcos... ...tá muito difícil... ...nossa, Gary... ... vai tomar meu bom café... ...manda um pouco Jadis... ...Jadis, manda um pouco para mim aqui... Ele vai tentar pegar ali por trás, fazer algum tipo de dano nas estruturas, segurar também as criaturas. Enquanto isso, Kenzie vai... Nossa, meu deus! Cuidado de susto aí do Funga Boy. Tem uma palavra chamada do... Sabe no... Se você usar Android, tem umas configurações aí, tem uma palavra chamada desinstalar. Aí você clica nesse botão, que você sai do épico automaticamente, amor. Começa a jogar e faz zoom com a Marjorie Otávio, tira ele do épico. E o mesmo time, eu não sei, só sei que eles estão conseguindo... Eita! Tá achando estranho? Entendeu os seus rituais? Peguei lenda com a Karina da Barra. Eita! 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 Eu falo pra vocês, time que tem carry, galera, ganha... Meu Deus, eu falo pra vocês Que time que tem carry Ganha as partidas Se eu falo pra vocês, vocês não acreditam Time que tem carry ganha Nossa, mas eu senti Tendo um pouco falta do Gary, né Essa joy aí, pra mim, não ficou legal Não, não ficou legal, não gostei É Chainsy fez a festa Aqui em cima desse Gary Amassou com esse bar Jogou muito bem Meu Deus, era outro link, gente Meu Deus do céu O cara pega Já tem duas Se eu jogar com ele, ele briga Acerta, pois pensa E o cara bravo com o jogo Ele fica bravo Ai, será que é todos os olhos Que esse cara narra, não dá pra assistir Não preste atenção em nada No jogo, broxote Fica aqui nessa transmissão que já teremos bastante coisa pra vocês Afinal de contas, essa é só a segunda série Ai, gente, eu vou passar a música Ai, gente, eu vou passar a música Não sei, tem spoiler É um pouco arriscado pegá-la logo de cara, né Não sei, isso é spoiler, tá Eu tô fazendo a narração aqui do jogo Fazendo um react justamente por isso Que eu não assisti E eu não quero spoiler, entendeu Obrigado de nada Se der esporas vai ser só o Arrubo Esses que tá Tá um meia-meio aqui, né O primeiro jogo não deu certo O segundo jogo jogou muito bem Apareceu o Bastida em cima O LING A CARE voltou pro meta E já vai sair Dele depois da E-GOTA Vai não, amigo Vai continuar durante o tempo ainda Ele vai por cima dos muros Ele consegue fazer uma movimentação muito boa Então Ele samba pelo mar Baniram 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 Martins Barats Brock LING Ive FUNNY E 1-1 Se der esporas sim Muito obrigada Tenho esporas na cara Nossa, ia ser muito chato Pra Tim Haki lidar com esse fredinho Com essa linha de frente Que ele traz Eu entendo O meu companheiro começou a jogar E eu proibi ele Porque ele era uma batata Mas você também já não foi uma batata? Só porque hoje você é uma batata com raiz Você tá humilhando o seu namorado? Deixa eu não passar É isso mesmo? E tem a própria Você já foi uma batata também Tá, inclusive em aberto, né? Porque a... Mulher, você já foi uma batata também Então você tem que rever isso daí Porque essa gadita vaga Você já foi uma batata também Só que agora eu vou ser uma batata com raiz Entendeu? Riscado demais Ficar banindo só o Midlaner Nesse momento E o da banila Se ela fosse a ser meio anjo Eu tá só em mim Ixi O ciúmes gamer Tem muita possibilidade aqui pra você É, gata Vou falar pra ele depois disso aí Que você falou Gostei bastante aí desses últimos banimentos Atrapalhando bastante aí Apex 4.7 Apex 4.7 A Allen Rosa Sunshine Chieze A Lola Grande Gary Por parte da Inciente Suprema My Min E Panda Deve ser My Min Men Moon No campeonato Lembrando que na volta Team Hack vai poder fazer as suas duas últimas escolhas Gente, vamos compartilhar a live aí no Face, galera Tem, mas eu... Bora, mamás, compartilhar a live O Leon Morty O Leon Morty Gente Exato O Leon Morty Que vai aparecer aqui Que sabores Que sabores Que sabores Mas também Dá pra desconsiderar, né Apareceu só duas vezes Ainda tem Dá pra Uma vitória e uma derrota Ainda dá pra fazer história, vai Meu Deus Passou o Leon É o ZZ Inc, gata Ai, eu tinha raiva Tô com fome Olha, Valentina aqui Eu ainda acho que seria Muito bom para o time Porém, a gente já tem ali Outras escolhas Que podem acabar dando ruim Mas vamos lá Temos Rayabusa E Lolita Lolita até falei, né Nota Rayabusa E Lolita Gaborata vai ser Ninguém ganha E pega Fica na mão Da Tin Haki Sunshine Oponidade de fazer O Banja vai vir Já, já Você vai ver o impacto Mais banidas Do M4 Primeiro Em primeiro lugar Como mais banidas Do M4 Com 48 banimentos Ai, tá falando De Májar também Ai, tô louco Ai, passou 5 minutos Meu Deus do céu Jeze Vai sendo levado O homem vai sendo Finalizado Eita Já morreu Morreu E aí, quanto segundo Gente Achei seu emote Uuuuh O rei dos bós Não, ainda não foi não Vocês podem, por favor Gente, desculpa Se tá lendo toda hora Assim da cadeira Mas eu tô com muita fome Sério, tô com muita fome Eu achei que tá fome Os nomes E temos a possibilidade Ninguém foi tentar É o Hall Vai, inclusive Tá suave Porém, aqui nesse meio Vai tentando bastante Dando em cima do M4 Ele pode ser finalizado Utilizou ali Um flashzinho Vai, mas não consegue E temos o primeiro abate E temos o primeiro abate Primeiro aqui Na mão dele Na mão de quem? Do Min Com sua Lolita É, precisa tomar cuidado Deu uma avançada ali Na rota O Rosa E dessa vez Não deu conta Deu uma avançada ali Não deu conta Essa troca Fica o first flood Na mão da Lolita Podia ser pior, né? Podia ter ficado ali O flash flood no main Aí queria ser E o amigo Partindo pra cima Agora do Min O Tienzi Trazendo o dano O Rosa Vai vindo também junto Pra complementar Dando muito certo Vai sendo levado É, Muskill Enquanto isso, Gary Volta daí, rapaz Utiliza a sombra Vai, Abusa Tem que ser rápido É, galera Diogo movimentado É disso que eu gosto As trocas vão ser intensas Vão ser contínuas Porque tem Cinco segundos aí Praticamente Pra Turtle E já tá todo mundo Se movimentando Pra defender esse objetivo Essa tartaruga Vai ser a tartaruga Da diferença, né? Quem fizer ela Vai ter um início Muito bom Mas não pode ser Que nem na partida passada Que fez e acabou Tomando o Dumble Kill Isso não é legal O Lola agora Vai se distanciando E bota agora Na mão do Apex 47 Ele que acabou de fazer A sua bota do guerreiro Exato Mas aí abriu espaço A incêndia Abriu espaço Pra Team Haku Dominar esse mapa Nossa senhora Quanto dano Meu Deus Eita 2x2 E agora é só Partir pro abraço Nessa tartaruga É menos um de cada lado O Man foi levado O Tienze Foi finalizado também E agora pra saber Quem vai fazer Essa tartaruga Temos ali o Gary Com o Hayabusa Dando bastante dano Já na metade da vida A tartaruga Alien vai se aproximando Ele quer roubar Essa tartaruga Vai trazendo dano também Enquanto isso vai sendo levado É a fome Deve ser O Man saindo de perto Que é 3 contra 1 Exato A Apex Suprema Se teve que voltar Para as rotas Para empurrar E defender as suas waves Isso abriu espaço Para Team Haku Fazer essa tartaruga Com tranquilidade Minha agora Na movimentação dele Ainda nessa rota Do meio O Alien também Lá embaixo Conseguindo fazer É... Tentar farmar Né? Em cima do Yuzong O Yuzong do Lola Que tá 0 barra 0 barra 0 Teve nenhuma participação Ele tá focado No seu farm Não tem muitas movimentações Ele vai ficar ali Até se sentir confortável Em fazer presença Durante um ativo Durante uma luta Entre equipes É, a gente viu ali Que o Brody O Brody gostoso Já vai começar Escolhendo ali Começar pela lâmina Do desespero Enquanto que Do outro lado Ah, ele está Batindo pra cima Do verdade O Sunshine Vai sendo finalizado O Gary com o seu time É que vão conseguindo levar Tem agora três Ali debaixo da torre Eles vão tentando se aproximar Enquanto isso O Gary vai sendo puxado Pra debaixo da torre Dando muito certo Vai sofrendo muito dano Mas vai sobrevendo Vai sendo levado Pelo James Enquanto isso Pode ser finalizado Mas agora O Min Sai de perto James Sobrevendo Muito dano Faça o time 8 Double Que o meu Deus do céu É muito dano Cara, tem que tomar Muito cuidado Tomou o controle De grupo da farsa Meu amigo Ainda mais do lado dela Você vai ser apagado E olha o Panda Tá correndo risco ali Ele sai com pouco Gente, parece Minha cara de vida Gente, parece que ele tá cansado Gente, parece que ele tá cansado Calmou, gente Calmou, gente Foi sem querer Relaxou Segura aí Fica de boa Exatamente assim Ai, você tá um dinossauro De... Maravilhosa Contra isso O Min Pode ser finalizado Trazer muito tanto Em cima dele Se aproximando Da metade da vida Tienza Pelo outro lado Vai vir também Eles vão querer Divar Doce Não Vai sendo levado Evaporado E com tudo isso É para ter que Eita Estão usando o Pacta bastante Agora Vou começar a usar também Ai, não usa não Mané E olha a Turt Olha o Panda Nossa, meu Deus Gente, voltou Gente, é a mesma int Daquela hora? É a mesma? É a mesma? Exatamente Cara, o controle de terreno Capaz É absurdo Mais uma prova Muito clara Diz Ela abriu a ult O Panda simplesmente Sai Meu Deus E é uma tartaruga Para cada lado Enquanto isso O machado sanguinário Na mão do alien Agora Então é mais um item Aí para ele Com esse regime Baseado em dano Então está ótimo Gente, eu coloquei Eu coloquei Chart somente Para seguidores Tá, galera? Nossa, tem um monte de configuração Aqui, gente Dá para configurar Que tudo Tá de boa Só o Min Foi levado Lolita Já caiu Nessa fight inteira Cara, está muito forte Os engages do Chains O Leon Mord Tem esses engages Ai, que luxo Gente, eu coloquei Chart somente Para seguidores, tá? O Leon Mord Acaba trazendo O Min Até tenta Mas está muito difícil Vou fazer isso Vou fazer isso lá na outra Patáfona também Não faz isso não O Mamá Só vai digitar Quem seguir a página E aí a TinHack Fica meio perdida Afinal Nossa, gente A Ink voltou totalmente diferente Salve o Ian Tudo bom, meu irmão? Tudo bom Meu irmão? Encontrando agora o Chains Dando muito bom Enquanto isso o teammate vai sendo utilizado Azares, tá ótimo Obrigado Pegou esse que enganado o Leon Mord Tá feliz O Leon Mord Vai com isso Exato Tá uma team fight muito bonita De ver da Incêndio Supremacy O Leon Mord Faz esse start Aí a Farsa Logo já abre a sua ult O West Fica ali dando esse sustento Para os dois adversários E se alguém acabar, meu amigo O Alien Só vai que pega O que ficou isolado Não, amigo Acho que não Acho que não É, meus amiguinhos Aparentemente Incêndio Supremacy Tá ganhando essa partida E talvez eles consigam Passar para a próxima fase Irão enfrentar Falcon e Sports Garantindo posicionamento E ficando ainda aqui no M4 Quem perder Está fora do M4 Não tem segunda chance Sunshine derrubando a torre E agora é só Daquela recuadinha marota Enquanto isso A gente pode perceber Que o Gary com seu Rayabusa Não tá sendo muito efetivo Ele tá com 0 barra 3 Ele já teve 3 mortes Não, é só você tem que Pegar o certo, não é? Tá sendo muito efetivo Ele conseguiu segurar ali Os dois A Kadita e o Gary Nossa senhora Deixa eu ver se é isso mesmo Calma aí Vai, tenta digitar aí agora Tenta digitar agora O Rugido Maléfico Com penetração dando físico Então isso é ótimo Pra ele Consegue trazer bastante dano E consistência Durante uma fight Não, ele tá conseguindo mexer Amiga, ó Não, é só pra pôr o elogio Meu Deus Essa aí que voltou Não, se você Vamos aí Me segue lá na roxa Não, gente Faz o que você Seguiu Já pode usar o chat Eu acho que é isso, né? Jade Tenta digitar aí Jade Jai Tenta digitar aí Vai pra cima do min? Não, tá de boas Min no seu canto E eles vão agora Pra derrubar Essa segunda Torre da rota central Oi, Zé Tudo bom, Zé? Oi, Zé Zé, eu sorteio lá no Facebook, Zé Se você tiver Facebook Oi Amigo, não era seguidor do Zik Por exemplo, seguido e pelo chat Eu coloquei pra imediato Ah, agora foi, ó O Marcel foi O Marcel foi Obrigado, Zé Mas vai ser a primeira vez no chat Se você me segue vai estar a primeira vez no chat Aparece quando a pessoa é a primeira vez no chat E a primeira torre Que a Team Hack consegue derrubar Então, galera, que ocupa três meses Eu tirei O coisa O Marcel concentrou E eu tava mexendo aqui Pra mim ver o que era, gente Gente, a gente voltou totalmente diferente, né? Meu Deus do céu, mano A Inky voltou totalmente diferente, mano É outro time, velho Alguém vai ter que se deslocar Pra defender esse Lorde da Team Hack Ah, é, Zé? O negócio é aprendido O relacionamento é esse rapaz muito corajoso Tá sendo muito corajoso Lá embaixo vai encontrar o Gary e não consegue Não, o Man tava ali, né Cara, tanto tempo que ele ficou ali Eu não entendi Tanto tempo que ele ficou ali Ele não criou nada Ainda demorou pra voltar E aí volta com o time dele Já totalmente impressionado E vão ainda na pressão Querem levar tudo O Lorde tá vindo pela rota superior E eles vão fazendo pressão Nas outras rotas Tanto na do meio Quanto na rota inferior, né? Tanto no mid quanto no bot Temos agora o Lorde entrando Ele já vai trazendo um dano Nessa torre Lolo utilizando o ultimate Eles vão já conseguindo finalizar Esse Lorde Enquanto isso lá no meio Todo mundo do Lolo pode ser finalizado Vai trazendo muito dano Vai sendo levado Maravilhoso Conseguindo fazer uma play E aí, Bruno? Já vai sendo derrubado A torre do central, meu amigo A lane do meio Já vai sendo derrubado Enquanto isso lá embaixo Vai tendo a tentativa De levar mais uma torre Se não derrubar A torre com pouquíssima vida O Alien Ele fez bonito Enquanto o time Estava lá em cima Distraindo a The Team Hack Eles foram lá embaixo Na verdade, foi só o Alien Aqui embaixo Levando tanto o mid Quanto o bot Olha a vida dessa torre É só partir lá dentro É um sopro E dá um sofrinho Nessa torre Que ela acaba caindo Exato Os times vão A incêndio superma Se pra mim Toma uma decisão Muito boa Uma decisão Que é o que eles vão fazer Serem seguros Então não dão over Não resolvem Ficar forçando demais A Team Hack Vão recuar Vão farmar Setar de novo as rotas E provavelmente Esperar esse Lord Que nasce em um minuto Mas tem que tomar cuidado Também Pra não puxar lutas Necessárias Nossa, Gary Eita Nossa 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 O Zé evaporado! O Lola fez muito bem! Enquanto isso, agora vai aparecer no Alien trazendo bastante... O seu Benedetta maravilhoso vai conseguir... Nossa, que Benedetta do Cão! O Star Kill do Alien! Vão partindo pra cima ainda, pode ser derrubado esse cristal. Eles estão batendo bastante, Jensen vai sobrevendo. Tá de boassa, Jensen inclusive. Mais um higgy pra ele, tanto o oráculo quanto a couraça antiga! Cara, olha... Olha, a Team Hacker até tentou voltar, mas olha como tá muito difícil pra eles baterem em frente com a Incendio Suprema. Agora a Incendio vai fazer esse Lorde, que vai ser o Lorde que eles vão pressionar pra levar essa vitória em cima da Team Hacker. A Team Hacker não tem condições de contestar. O Gary tá muito acobado. O Gary, eu comentei, né? O Gary precisaria parar essa parça, que ele tem essa possibilidade de entrada mais segura pra cima do adversário. Só que cara, ele tá bem sem nesses momentos que... Meu Deusinho! Agora mesmo, ele entrou, essa última vez que ele entrou... Alguém deu o Salice na... ...quatro, gente. Tem que tomar cuidado aí, né? Você consegue entrar na verdade, mas você também não é inalvejável. Olha o patrimônio, olha o patrimônio. O Alien Team Hacker já em três... ...tão ali no topo do patrimônio, isso é muito bom. Ninguém deu o Salice em dela não, doida. Tá doida, doida. Cadê a Alice Repink? Ela tá lá ou não, não pode estar formando a dor? Meu Deus! Meu Deus! O Over! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Gente, que jogão! Caraca, que jogão, gente! Tá começando a ficar um pouquinho assustado com a Team Haki, que eles tão voltando! É, tem que tomar cuidado, né? Não pode vacilar... Eu também acho, amiga, te falei? Olha lá, outra me mentiu, ela tá falando que eu acho que vai... Eu acho que tenho certeza que esses dois times vão esperar por esse objetivo. E vai ser o objetivo que vai decidir, né? Essa partida... Calcada! Ai, que jogão! Tá dando sono! Já temos aí o Lorde... Nossa, apagado! Alien! Sobrevivendo! Faz utilizando o Ultimate! Vai sendo levado! Dano muito bom! Agora é só partir para o braço! Ninguém caiu por parte da incêndio! Tá todo mundo com a vida completamente cheia! Eles podem subir nessa base! Eles podem tentar levar tudo nesse momento! Vão se posicionando, esperando as unidades se aproximarem também, pra conseguir já subir e levar o time inteiro! Nós temos mais itens saindo agora por parte dessa galera! Enquanto isso... Nós temos o Lolo utilizando o Zapal do Dragão, partindo pra cima de todo mundo! Pode fazer uma coisa! O Paz utilizando a Soul Ultimate! Eles vão tentando se aproximar, mas sendo levado... Ai, que estombo! Fazendo a play! Votando agora vai levar o Mi! Mas ele sai com pouquíssima vida! Partindo agora, Rayabuzo com a Soul Ultimate não traz nenhum... Vai, vai fazer o Z logo! Não consegue ser efetivo! Apex 47! E o time inteiro vai sendo eliminado! Que vitória da incêndio! Bem-vindo, meu anço! Quem foi? Bem-vindo, Zox! Olha a felicidade dos jogadores! Pode pular de alegria! Comemora! Porque foi suado a vitória! Finalizando! Meu Deus! E Team Team Hack dando tchau! Para o M4! O time que chegou aqui no nocaute stage! Na fase de nocaute! Pela chave dos... Meu Deus! Ai, que passou! Acabou perdendo para a ECO! Desceu para a chave dos vendedores! E agora perdendo para o Incêndio Supremo! Eu não acredito não! Está muito estranho esse vídeo mundial! O Incêndio é um gostoso! O Incêndio é um gostoso! Ai, a Todak! Ai, que delícia! Agora sim, narrações! Os juízes já estão dando um sinal por ali que pode iniciar a brincar... Narrações milhões! Ai, MobisName, incrível! Olha! Olha! Contei que o narrador já falou que tem falado maravilhoso! Meu Deus! Começando naquele pick! Uma maravilha! Olha a maravilha! Que play maravilhoso! Agora vai abrir o seu first pick! Ai, a favor do time da Todak! Não é! Agora é... O Team Novo Zane! O que tem 28 picks e 24 banimentos com 60% de mi rate! Mas passa a Joy que tem 7 picks e 46 banimentos, cara! É um dos heróis mais banidos do MLBB, do M4 e da minha Ranked também! Ela que é muito flexível, pode surgir na XP, surge também muito na selva, por vezes na mid lane! É flexível e ágil! Então tem que tomar cuidado com os juízes! Passou o Zoy, mas até são os jogos mais suci. Começa logo, eu to louco. Tudo mais rápido que esse jogo passava igual pra mim. Muito satisfe, cara. É, meus queridos, vamos que vamos, dale, que dale, se não dale! Dá licença! E já vai dando licença no buff o rival. Vai pegando informação também, o MovaZen, mas não tem invade. Os dois times começando seguros, tranquilos, apenas farmando suas respectivas selvas. É, bem tranquilinho, a gente vê um ali, já tomou uma rum, né, o menino. Ali agora nesse momento o fio do Ticken ali já em cima, já vai… Fio de quem? Fio do Ticken. Basta pegar o ministra pra calcular essa Joy. Não lembro o que era o Ticken, mas é o filho dele. É o filho do Ticken, ele mesmo. E o Sky tá podendo pegar e dar uma informação pro seu time, será que ele vai dar uma informação? Oi Zé, fica, tá aí, vamos te dar um oi. Tá não, mulher. Eu acho que ela foi pra reunião dela, eu acho que é essa feira hoje, não é? Porque ela tem reunião, amigo. Sério, amigo? Ela recebeu vários ataques? Foda, né? A gente vê ali a botinha de resistência, né, física dos pés do fio do Ticken. Aqui em cima o basic, aqui embaixo, né, o basiquinho ali formando, tranquilo. Garantindo a catapa ali, mais 128 de gold pro bolso. Fechou a bota de resistência física também, né, porque tá contra o Maquelzinho ali. Dá uma tancada nos básicos, né, na passiva não tem como. É, na passiva, meu amigo, não tem jeito. E lá em cima, olha o que tá fazendo já, joia, hein. Auxiliando aí, o Fred, ele tem uma vantagem na rotação. Eles pressionaram bastante o Lapo-Lapo por ali, mas acabaram passando nos Minions ainda. Ficam por ali zoneando, não vão deixar o Lapo descer pra Turtle, não. É o objetivo aparentemente da Devallen. Já Kudak tá um pouquinho mais focado em tentar chegar no basic. Reven, tá ali aguardando. Super Shark, bela picada. Acertou por ali o elástico, a vingança do Tirano. Fiz aí o seu trabalho, mas preferiu não virar o Brody... Vingança do Tirano? Tá aberto, pelo menos, ainda não. É isso, a gente vê agora a bota do Vingora ali, tanto pra Super Shark quanto pro Sky. A Turtle Ken nesse momento vai nascendo a Turtle. Olha o Super Shark, que bom botão, hein. E olha a Xangão! Ele perdeu a iniciação dele pra ele em Bar Minion. Agora tá sem Frontline o time da Devallen. Foi pra cima, Todaki, garante a eliminação forte. Nasmo do Hayabusa. Ele rasga a Busa e também pega e rasga o Rum pelo meio. Garante a eliminação... Tá tendo o Blob no YouTube também, sério? É da Todaki. É, Todaki agora tem a... Meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? É, mano. Todaki já fez um algum. Ajuda a Taduga, eles manjam demais, sabem aí do potencial. Eu sou pra Taduga, né? Eu sou pra Taduga, né? Tá ligado, né? Ajuda a Taduga, né? Ajuda a Taduga, né? com o protagonista espera aí gente espera aí vamos calar a boquinha vamos vamos calar a boquinha vamos calar a boquinha vamos vamos pra dentro vamos pra dentro vamos não é só cagarbolta não Olha o elástico do Super Shark, viraram pra cima do Malvazene e foi se morar. Gabó, a gente tem que ter que dar o Zara. Deve ser, mulher. O mesmo é o marginal, tá bem? Tá bem, mulher. Agora é o Vila doscila. Lenda com carreira internacional, igual a Unif. Gente, bote. Agora que o Vipê tem esse cenário de bilhão e tem esse cenário novo. Não, gente, não tá pronto ainda não. É, nem vou ter postado pra vocês. Não tá pronto ainda não, merda. Gente, não tá pronto ainda não, gente. Não tem uma batata pra fazer ainda. Cingando daqui, Xengão. E a gente vê nesse momento... Gente, compartilha a live aí na Azul, galera. Não tem ninguém na Azul, gente. Tá flopando, ó. A mais do que a Todak nesse momento. Passou a vantagem pra eles. E, meu querido, agora vem lâmina do desespero na mão do Basic. Um item de 3.100 caríssimo, mas já tá nas mãos. Basic agora que vai dar um hit que vai machucar, Xengão. É, vai bater gostosinho, tá? Vai bater e bater machucando. Gente, compartilha a live lá no Face, galera. Ficam com a informação por ali. Já em volta da próxima temporada, que nasce em 1 minuto e 20. Tá o flop no Face, Jesus. 50k de seguidores, o Facebook entrega pra 3 pessoas. E a gente vê nesse momento que... Ai, ai, fala nada, viu, mano. Um bomb às vezes consegue, né? É, também. E um cara com cajado também. E a gente vê nesse momento aí o superchar aqui por ali. E o Sky pode... Cair aí nesse bait, mas não. Tá desarmando esse bait. E o Cicu tem soltinho. Vai bater gostosinho. Então tá aguardando o momento certo pra conseguir utilizar. Vai lá pegar o café, Z. Daqui, pouco de lá. O Revolves tá chegando. Ele que tem dois abates em suas mãos. Esse raia que tá machucando, Xengão. Tá machucando, tá batendo. Por ali o Cicu pulou a parede. Tenta pegar a formação. Dá aquela recuada de fininho. E o Sky ainda fica na moita. Esperando aí o adversário. Ver se é alguém agressivo. Dois times controlando muito bem seu posicionamento do mapa. Ninguém dá um passo além do que deve por enquanto. É um jogo muito inteligente. Dois grandes times já. Se fosse eu pulava logo pros béis. Não aguento um tipo Mobzeny. Ai, mulher. Tô quase contando isso. Cuidado. Cicu vai passando por ali. É, cara. Tá um jogo bem travado, né? Um jogo que eles tão apenas abusando do erro do inimigo. Tentando pegar ali fora de posição. Olha o Zeny aí. Mobzeny vindo, querendo dar invad. Aparentemente foi guivado pra pegar ali na rotatória. Xengão! Ficaram pra cima ali agora nesse momento de um Sky. Perdeu por ali a última de Farama. Esquenta a ganhar pelo menos. Olha! Ele tenta ficar os cigais. Consegue escapar por ali o rumo ainda. Metade do seu HP. Ele gasta o Flash. Pega a eliminação. Uma, duas kills. Mobzeny vira a luta. Vamos ainda, tá livre. Velocidade da Luz ativada pela Carry. Ela busca a eliminação, mas é punida pela Valentina. Revo ainda chega. Olha o Farama. Ele consegue descer a kill. Meu Deus! Sambando pra um lado e pro outro. É a foca das galinhas. Corre pra um lado. Corre pro outro. Metade do Rimmel. Será que consegue? Um x2 ousadia e alegria. Ele vai solar. Cante comigo! Torre Mifa soladinho! O galinho tá possuído, Holly! É, meu querido. Imagina o Ticken. Se esse aí é o fi do Ticken. Ele é bravíssimo, Xengão! O seu Ticken aí deve ser muito brabo. Porque o fi dele já tá nesse embalo. Imagina, pai! Imagina! Tartaruga, livre! Leve! Estou com o Ticken. Verdade, menino. Vai ter que se formem. Vai ter que ter uma coragem ali gigantesca. Ele espera, aguarda. Não tem flash, mas tem útil. Não. Ele só queria assistir mesmo. Ele era o cara que gosta das tartarugas, a estratégia de elas, mas só na internet. Ele fica olhando na hora de ter uma atitude que ele não teve. De proteger a tartaruga e salvar ela. Ele ficou gravando, né? Em vez de fazer alguma coisa. Agora ele vai postar no Twitter. Vai. Certeza. Ficou olhando ali e não fez nada. Aí não adianta, meu querido. Tem que botar a mão na massa. Prefiro não se arriscar. E a gente vê agora aí, falando em botar a mão na massa. Botou a mão no bastão dourado. É verdade. Esse ano usa o Beto aí. O Momo é um item importantíssimo pra ele, esse bastão dourado. Acaju tá com o Barreiro. Esse cara já tem o Di. A gente vê agora ali a Katapo ainda. É a Todak que essa... Tavo Guilherme, meu amoste! Como você tá? O Mobazene tá por ali junto com o Phil do Tiken. Ele que tá 2-1-1, né? Trazendo um bom KDA até o momento. Como você tá aqui? Também tem o mesmo KDA nesse momento. A gente vê aí o Revol... Verdade. Desçaram o Zogo br... Ai gente, esse jogo tá sacuzado, acho que eu vou pular ainda, ai tá me irritando. Nossa, a TV tá jogando muito mulher, a TV, a CD. Nossa, o que que aconteceu com o Todak? Gente, o que que aconteceu com o Todak? Jesus amado, o Todak sendo amassado. O Momo tá por ali já farmando, tentando escalar aí essa carry, ele tá com o KDA de 1, 1, 1 até o momento. E a gente vê aí, ou poderia falar que tá de 1, 1, 1, né? 1, 1 ali. É, o 1 não foi planida, mas o KDA é de 1, 1. Pô, Gabriel, sua porca! Eu acho que o segredo é criticar o Kufra dele antes da partida, que ele vem afiadíssimo, tá? Eu vou começar a criticar só quem eu quero que ganhe. Porque eu critico o cara jogar bem, é incrível. Real. Eu falei assim, o Kufra dele aí é da borracha fraca. Nada. É. Não erra uma agora. Tá com o elástico fofo, não. Tá brabíssimo esse Kufra. Não veio de Baby, veio realmente de Super Shark. Tá jogando bem o Tubarão. Lá vem o Super Tubarão pegando informação já juntamente com o Mobazane. E o Sky dela. Muito. 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 Não. Gabriel, vai lá na roxa, Gabriel. Merdo. Oi. Boa noite, Larissa. Meu Deus. Gabriel, vem aqui. Ela rodou na mulher. Ó o Siku. Vai Siku. Eita freuga. Eita caralho. Vai o Siku. O Siku caiu. Caiu o cu do Siku. Vai rebolar o Recal na frente da Todaqui. Gente, é o nome do cara, velho. O Siku. O Siku. Tá complicado nesse momento pra Todaqui. Dão aquela dançadinha no fair play por ali. Mas o que tá fazendo a devala, hein, cara? Ai, meu Deus. O Siku, mulher. E o Siku. E o Siku. Hein, senhorita branca. E o Siku. E aí, o Eriton. Pior que ganhei os quatro no final do ano. Meu filho veio no ano novo e levou todos. Tá admitido? Tá feiozão. Tá jogando muito bem aí o Rum. Tá jogando muito. Comandando aí o time. Fazendo um belo trabalho com essa Valentina. Roubando as últimas minhas certas nos momentos certos. Inteligente demais. Não é à toa que está com quatro eliminações. É nesse momento o jogador com mais abates no time da The Valley. O Lorde nasce em um outro. A vantagem é dos... Como você é boba, Gabor. O Siku, mulher. Agora o Siku, mano. Eita. O Brody. O Siku. Agora o Siku, mano? O Siku, mano. Duas skills garantidas. Foge como pode. O time da Tadak vira para cima do Chicken. Mas ninguém pega o Galinho. A polêmica ainda tentou lutar por ali. Da lapada invertida, meu querido. Mas está complicado. Agora a The Valley vem para tentar fechar. Só tem três jogadores para o Rol. Por ali da Todak, chegão. Eu tô sentindo o barrui, eu tô sentindo o GG pra Devallen. É, a Devallen finalizando o jogo, talvez. Só tem uma catapinha, é muito pouco. Gente, que Devallen é essa? Uma catapa era pouco demais, prefere recuar o time da Devallen sem over. Não é a Devallen do Mobzeny, gente, é essa. Cala a boca! Um Lordezinho pra colocar a pressão em três fotos. Agora a gente vê o Imortal na mão do Super Shark. E a Lordez... Não é a mesma Devallen, gente. Não é possível. Não é a mesma Devallen, garota. Olha, cara, é cruel, né? Mas o Sky e o Ciclugaz, eles foram anulados e eles eram dois potenciais imensos da Todak na costa dos grupos. É, Cicl, se veio a coisa que ele tem, veio sem o gás, né, Xangão? É, a única coisa que o Ciclugaz tem, a gente já sabe o que o Ciclugaz tem. Tá triste pro Ciclugaz, o Ciclugaz, o Ciclugaz tá armado. Então, a gente fala que o Basic tá liderando, jogando muito e farmando muito também, Lordez. Exato, 11k ali... É musical o Basic que tá, gente. A situação é o brabíssimo, o Super Shark veio no elástico ali agora. E olha que a Todak joga muito longe, vamos ver que esse time é um campeonato tá estranho, gente. Tô sentindo o cheiro de Pikmini. Tô sentindo o cheiro, o Mask, de Pikmini, soltando pro povo, entendeu? Se é que vocês entendem. Lorde vem pela mid lane, eu estou sentindo uma treta! Eu estou sentindo o final de jogo também, porque lá vem a The Valley. Lorde pra ali vai fazendo a front line, é o... Olha o de cima com figurinha já, a feia. Ele mira aí em cima do Inuskai, preferiu não gastar o elástico. Ainda fica o ProLiformeis, ele vai tentar estar pelo Flanco. Tenta fazer o primeiro, como pode o time Malayo. Os meninos agora chegam pela parte superior, puxa pra ali a Ruby, bela jogada. Mas cadê o dano? Ninguém tá batendo, e por aqui fica sambando por um lado e pro outro o Ticlugaz. Eita! Tá lá! Muito bem o Beis, que garante a eliminação, ele quer o DUMBLE, persegue por ali. Quem consegue a eliminação é o Ciclugaz, pra cima e pro adversário. Mas o Formeis é punido, o Mablazine pega ainda mais uma fio. São quatro abates, que estou apenas do Cicluguz e Cicluguz sozinho, não segura. Vai ser vitória, vai ser GG, vai ser 1 a 0 pra The Valley, Roleys! É, meus queridos, a The Valley precisou de apenas uma oportunidade pra ter a vantagem em suas mãos. É, meu Deus. A The Valley ganhou. Vou até pegar um café que já vai começar o jogo do Brasil. Alguém molhando a almofada de alguém pra ter resultado. Como assim, entendi. O que ele tem é... Oooo, o Agi, oooo, o Changão! Pode ser punido ainda. E o Sky vai se... Preciso colocar um negócio aqui do... ...ele é um Tiranossauro Rex, não ganha esse Raptor... Preciso colocar o... ...dessa Ilda que tem velocidade nos seus pés. Mas o D2 está armado. O Super Shark, o Whu foi pra cima, fugiu. Nossa. E o cara... E olha os Rebels aí! Cara, achei interessante o propósito da Ilda, que é o quê? Ela fica invadindo, forçando o Pai e a Ilda não tem caminho. Ai, saudade de jogar Pokémon United. Saudade de jogar Pokémon United. Nossa! Ele vai ser engolido, vai sendo machucado e vai ser... Uuuuuuuuuu! Explode e snipou a Bea pra ficar com a Kill. É, meu querido. O Basic ali esperou, né? Esperou a digestão, né? Do Mobazine. Ele cuspiu, ela já acertou. Não pensou duas vezes garantir um abate importantíssimo. Gente, que bufo foi esse! Vai ter uma primeira vantagem aí contra o Momo, né? Ele tá usando a Nibiru por ali. Provavelmente vai... Gente, que bufo foi esse! Com a Sniper e Olho Ron tentando correr pros seus amigos. Evite que o Chiku pode machucar ele. Olhaaaaaa! Ai, Ilda! Nossa, aqui usa papel. Usou do time que o papel era. Nossa, é coragem, hein? Rancou muito por ali o Mobazine. Ele vai ser prosseguido ainda no time do Faramis. Bem executado. E os Vila juntos! Que foi aquilo? Mas como ele já tinha roubado a ultimate da Lolita, não tinha mais como manter a TF. E lindo, velho. Cancelou muito bem, né cara? Achei linda a leitura do Super Shack. Eu faço muitos de leves ao Machado. Pô, ela já deu os dash. Então, pra ela gastar agora... Vai ser no Flash. Vai ser boa, gente. Olha quem tá aqui. É, o Yasmin. Mas aí mal esperava que o Unsky vinha pra cancelar a ultimate da Lolita. Então, o Chiku acabou queimando esse Flash. E a gente vê nesse momento o Livro Mágico nas mãos do Faramis, né? Um item importantíssimo pra Esmeralda. Depois que ela passou a não... Nunca mais... Foque Compartilhadora. ...na rota. E a gente vê aí os emblemas, né? Trazendo emblema de selva aí, ambos os janglers. Cara, e olha, papo reto. Tá dando nesse momento mid-diff, tá? É, o Run conseguiu brilhar muito aí o Confronto Valentina contra o Faramis. E agora o segundo tá precisando fazer metade aí do Confronto Valentina contra o Faramis também. Entendeu? Então, inverter os papéis aí dos heróis e continua levando vantagem ao Run. Com certeza, Xangão. Real. A gente vê nesse momento agora... Olha que lindo de mente do Shark! Olha o rival! Olha o rival! Olha o rival! O caçador de tartarugas! O homem canudo... Não, eu tô puto da vida, mulher. Mais uma vez é ele. Por quê, mulher? Toque Compartilhadora! Não, pera esse Xangão! Meu Deus, puta puta! E a gente vê nesse momento aí... Preciso fazer um teste. Me manda um pique aí. A maioria não. Todos os jogadores trazem... Gente, eu ganhei mando um pique de dois aí, fazendo um favor. Cuidado é vale. A gente vê nesse momento aí o Yoskai correndo pra debaixo da 2. Preciso fazer um teste. Vai ter dive, meu querido! E na próxima da Ilda tem uma catavinha por ali. É apenas uma pequena Hanabi segurando a torre, mas ainda assim causam muito dano. Quase levam até um. Por aqui ainda tá o Cinco Gas, que novamente focou a ultimate da Lolita. Ele tá escolhendo errado a ult ao meu ver, viu? Também. Se ele pegasse a ultimate do Faramis, ele poderia fazer o mesmo que fez o rum. Agora ele tá selecionando a ultimate da Lolita, que se você não acertar, é uma ultimate desperdiçada. Enquanto a ultimate do Faramis, ela continua por mais tempo. Dá dois reais aí, alguém! Exato, ele errou, errou, né? Agora olha... Caralho, você tá jogando bem, hein? Deixa eu colocar o PIX ali, cara, não dá, hein? Deixa eu fazer um teste. Tu tem dois. Calma aí. Poxa, o Trigão tá saindo PIX aqui, Yasmin? Mas tá bom demais já pro Basic, que garante uma, duas, três kills gigantesca saber. Olha o Faramis em cima dele, chegou! Ah, Demofixão! Ele se joga no colo do time da Delali. E aí, meu amigo, é fala! Rima Lolita jogada no meio do Rio, se afogou no... Marcel, Demofixão, Marcel! Parabéns ali, emocionado, cara. Pulou em cima dele. Marcel, Demofixão! O que aconteceu? A gente ainda tinha um novo morrido ainda, e ele talvez... O que aconteceu? Do nada? E aí, o que chegou a fazer? O que aconteceu? do lado né Xangão e olha aí uma base aí né um dos maiores por minuto o menino realmente é bravo né uma base ele tem uma aqui quatro assistências e olha eu quero dizer que agora eu não vou agora eu não posso mais pedir né chupa meu com dois reais chupa meu com qual passiva é o nome dele é bravíssimo ele que tá com baratos aí trazendo aí realmente muita dor gente deu um bug do nada gente a gente vê nesse momento e uns cai por ali olha o basic gente deu um bug do nada sério do nada deu um bug aqui desligou teclado desligou tudo estou sentindo uma treta em breve Xangão só uma correção realizeira eu acabei confundindo a palavra tem quem é recebido então aí é dando recebido não recebido aí faz sentido até porque já é muito predoa exato da lógica perdeu o meu inglês falhou mas quem falhou por ali defender a torre foi o time da The Valley conseguiram que porra foi essa realmente bem quietinho mas o forno da bolsar demais não é só ainda saiu ligou a E conseguiu provocar o jogador, olha, chamando o recalzinho ainda para ele. Não tem de foer nada agora, Pedro. Tem de porra nenhuma. Ainda fica por ali circulando o tipo da Todak. E olha, tá vivo no jogo, tá? A diferença no farm é mínima. Apesar de ser um 6-0, no farm a Todak é sobreviver. Tem de porra nenhuma. Conseguiu uma turtle a mais e tem uma torre a mais. Então, em objetivos a Todak está conseguindo sobreviver. Mas agora a The Valley conseguiu 1K200, né? De vantagem, está começando a querer crescer. É filtro, essas porra. São, nesse momento, quase 10 minutos de jogo. E vai ter um Lordzinho daqui a 4 segundos. Tá lá. Estamos de filtro, mano. O tubarão, o tubarão te pega daqui, o tubarão te pega de lá. Ai 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 tubarão, ele fica com ela. Meu Deus do céu, do nada. Apagou tudo. Mas eu já levei, gente. Compartilha a live. Compartilha a live. Compartilha a live. Compartilha seus amigos aí. Meu Deus. Ué. Eita. 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 Eita, porra. Não estou entendendo o que está acontecendo. Não estou entendendo o que está acontecendo. Está acontecendo algo, mas não sei o que é. Eita. 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 Que foi isso milho? Que foi isso.. Essa sai com how they are reminds me. Aí Anton. Meu Deus, que mandado. Mortar essa feita da pau-pau, hein? Oi, Cifute. Eita. Eita. É, vão sem o Ticken por ali. Mas tem o Moba na parte superior, tem o Aris na parte inferior. Quem tá falando? Eu tô de cozinhar, né? Vai falar o fim dela aí, ela é coisa, mas ela joga comigo. Ela é codrona? Sim, é. Mas ela é gente boa. Porque se ele fica ali parado, ele morre. Eita. Será que ele é Yasmin? Que emoção dele, que lindo. Que emoção dele, que lindo. O que é isso? Nossa. Olha o Lig! Olha o Lig! Olha o Lig! Olha o Lig! Volta o Rebels, volta o Sky pra tentar proteger! É um toma lá da cá, mas dai! Pode dar Devoli agora! Chegou! A Devoli garantiu a eliminação por cima do Sky. Pega mais um segundo aqui ou talvez. O Ling foge na tempestade de Laminas, mas tá puxado por um. Ele tenta virar ali em cima do Faramis. Acabaram, os Minions tive de sair, diz a TV! Eles fogem por ali, mas agora aguardam. Porque tem Minions chegando ainda. Eles vão aproveitar a vantagem numérica que não tem dois jogadores da Todak. Pra pressionar a rota no meio. Mas optam por não dar um over e esperar o próximo morte. É, vão aguardando. Agora vão tirar o bump do Ling pra não deixar ele com essa fonte de energia. E tomar cuidado com a parte inferior. O Ling tentou uma vez, pode tentar de novo. A Devoli nesse momento tem 4.4k de vantagem. Quase 14 minutos de partida. Falta apenas um pontinho pra Devoli mandar a Todak pra casa, Xangão. Um pontinho, um pontinho. Tá próximo disso aí o time americano. Mandar o time malaio de base, de viagem. Por aqui o Lorde nasce em 20 segundos. O Lorde pode definir o jogo, pode definir a partida. Pode fazer aí um 2 a 0, 1 a 1. E ele nasce em 10 segundos e será um Lorde aprimorado, Holly. É, a gente vê agora por ali, Glyve nas mãos do Rom, penetração mágica. Lordezinho chegando em 4 segundos e olha o fim do Tic lá embaixo. Ele tenta levar um consigo, consegue a eliminação ali, mas é punido pelo Ling. Olha o Ling. Ele vai no backdoor de novo. O time da Devoli tá ciente, tá consciente. Manabeia recuar. Será que dá tempo? Ela tá puxando o mais rápido possível. Raulita vai fazer o acompanhamento com isso. A Todak tenta fazer o Lorde. Consegue uma eliminação. Ele sozinho tentando dar o Kassar. Pra que caçar quando você pode dar uma ultimate em cima do Lorde? A Todak fez uma escolha arriscada. Mandou o seu jungler explitar. Disse, a gente se vira e se viraram bem. Que modz, moleque. Que modz. Modz também se mata. Meus queridos. Esmeralda é o nome dela. Fort Maze. Garante esse Lorde pra equipe da Todak que pode virar o jogo. Tá complicado agora. Quem tá tendo que recuar é a Devoli. Olha o Mobazene sendo pego fora de posição. Xangão. Tá sendo, agora ficou delicado. O farm de 5k agora cai pra... Aí, olha lá com a espadinha aí, porra. Olha lá com a espadinha aí, ó. Espadinha pra ter muito leite. Tem um jogo por uma tomada de decidida. Tomada de decidida. Inteligente. Meta não tá vendo lá com a espadinha aí, não? Tem jogado demais. Tem jogado demais. O Lorde vai atacando pra finalizar o jogo, talvez. O Lorde vai atacando pra fazer a front line. Eles não divem, eles não arriscam. O Ning empurrou a rota superior. Ele quer uma T2 e vai conseguindo. A parte superior vai cair e a mid lane talvez também caia. A pressão é imensa, mas a Devoli vai segurar. Esse jogo não termina logo, não, Holly. Não termina, meu querido. Pode pôr aí uns 20 minutos de partida ou mais. Ai, Yasmin. Ai, Yasmin. Vai lá o da ONG. E ai, Yasmin. Podrão. Já tá uma burra com o moderador aí, ó. É burra? Gente, olha como ficou claro. Quando liga a luz. Quer ver alguma coisa pra vocês aqui? Olha isso que ficou. Vai lá aí, Bodrão. Olha com a luz, gente. Nossa, meu ruxinho de princesa. Nossa, ficou muito princesinha. Jesus. Muito gatônica. Muitos sabores, vegano. Olha o bait. E aí, George? Feito o compartilhamento, gente. É o jogador da Devoli que sobrevive. Burra não, sou cansada. Cansada não só no trabalho, mas só no jogo também, né, moleque? Agora a luz, você tava meio estranhão. Nossa, você tava mais aqui. Então, tudo pra nós. Lógico que pra você tem um histórico de intimidade. Conseguiu ver quem deu bosta. E não sei se eu fiz qualquer coisa na live. Então, chique. É, e quem fazer alteração na minha live vai ver. Agora sim eu vou pegar quem tá banindo os meus seguidores. É agora que eu pego quem banir meus seguidores, gata. Eu acho que era a Jessica, né. Meu Deus, que boneco chato esse barato, mano. Demais, arriscadíssima essa play. Olha, eu fico indico em boteando o Ribos. Quero conviver esse meio cheiro. Que tá em choque, meu truta. Olha a velocidade que veio essa Joy, meu amigo. Ela por ali é praticamente um atleta de Olimpíadas. Veio perseguindo aí o Skyper ali também. Reconso que gasto quando me arma sobrevive do time da Todak. Snipe ou a Bea não consegue finalização. O único mais ousado nesse momento é a Esmeralda. Olha onde ela tá segurando o Minions. Atrasando aí a pressão de volta do time da Devoli. Atrasando essa Esmeralda. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Qualquer que é o Skyper. Ele puxa por ali. Tira o imortal. Volta do Quinto dos Infernos apenas para ser lindado de novo. Qualquer que é? Volta do Quinto dos Infernos. Vai caindo também por ali. Ele tá miado, utilizou o tanto de verno, mas é eliminado pelo Tic. E o Cristal focado, e o Cristal focado é o Cristal derrubado. GG, 2x0, os norte-americanos seguem vivos. Manda tchauzinho, bye bye, goodbye, vai embora, Todak. Manda o Todak perder o traíso, credo. É, o Todak perdeu pra isso, coragem. Coragem, coragem, a Todak perdeu pra isso, coragem, tem que ter coragem. Eles tentaram repetir a fórmula de um jeito um tanto estranho. Levaram todas as fotos com os jogadores, mas que varam totalmente. Naquela hora do Lorde, que deu certo aí, quase um backdoor, tinha só um jogador da Devale e o Lorde, contra três. E aí a Esmeralda, com o controle da ultimate dela, conseguiu garantir o Lorde. Exato. Mas ali tinha o time inteiro da Devale em volta do Lorde, praticamente. Aí jogadores, aí foi loucura, foram loucuras. Mas inteligente, né, utilizar a queda do Acrescente pra dar o stun, não deixar ele dar o Kassar e conseguir finalizar com a ultimate, né? E calibrado, né? Calibradíssimo, né, velho? Realmente é algo bem difícil de acontecer. Mas aí a Devale mostrou o seu valor e tá vindo aí, mandando a Todak pra casa, cumprimentando o geral. Que maravilhoso, que jogo lindo tivemos, Chegão. Que jogo lindo. Saem por ali aplaudidos, cumprimentando, felizes. Os norte-americanos que estão embalados, estão aí nesse momento sentindo um hype aí na sua trajetória no M4. Eles que começaram mal, mas estão fazendo alguns crimes importantes, como essa vitória sobre a Todak. É, Chegão. Agora a gente sabe que se a gente colocar aí os meninos da Altena no carro pra ir embora, podemos pegar a Devale de novo. Ai, ai, ai. Será que vai ter um repetéculo, rapaziada? Olha, Devale jogou muito. E jogou com um time aí que é fortíssimo. Nossa, Todak, cara. Todak foi um dos dois únicos times que foi invicto na fase de grupo, Roda. Exato. E a Todak que já deu muito preju pro Brasil e em outros mundiais, né, Chegão? Demais, demais, demais. Bem, tiraram um problema nosso já, então obrigado, Devale. Agradeço a vocês, muito obrigado. Agora já fizeram o trabalho de vocês, podem ir pra casa, né? Podem descansar agora, né? Vamos mandar o Tzinha pra casa, daqui a pouco a gente manda a Devale também, se Deus quiser. Espero, pô. Mas é, uma coisa é indiscutível, cara. A evolução da Devale. Cara, evoluiu muito. Parece que o Brasil acordou eles. Tomaram um susto. Tomaram, tomaram. Eles tomaram aí um apavoro pro Brasil, sofreram bastante nos jogos que tiveram no restante também do grupo deles. E agora, meu amigo, eles pegaram uma sequência onde eles venceram muito bem aí o jogo inicial deles na Laura. E depois ainda pegaram um time que veio da Upper e também ganharam. Horácio. Ou seja, eles estão numa crescente. Não. E pra mim, essa crescente passa muito, mas muito pela sequência. Agora é o BR que é aqui. Agora é o BR que é aqui. Agora é o BR. Agora é o BR, amor. Vamos Brasil, vamos Brasil. Brasil, ziu, ziu, ziu. Chupa a minha shibela. Oi, sabores. Isso mesmo, sabores. E essa internet? Olha eles entrando. Vem entrando. E essa internet? E a internet de milhões? Mexe com a minha cibaca. Mexe com a minha ceila. Mas não foi contra a Black? Não, mulher. Agora o Brasil... Perder agora já era, mulher. O King cumprimenta também. Os meninos já saem pro seu ladinho. Porque é hora do espetáculo, Holly. É hora do espetáculo, meu querido. A gente vê nesse momento dois minutos ali pra começar os piques e bans. É... Olha lá, agora vem ele por ali, né? Olha lá. De novo ele, né? É o juiz do palco, a titia família. Tá aí, ele cumprimentando... Eu vi, amiga. Falou de cima, podrona. Cumprimentando, enquanto os jogadores fazem aí a filinha pra saírem se saudando. Porque depois disso, meu amigo, acaba o fair play. Após isso, na terra do amanhecer é pancadaria sem limites, meu... E essa internet de padaria? Querido. É, meus queridos. E tá lá. Eles já vão, cada um, pro seu aquário. Ah, o Campo de Tranes contra R. R. Kira. O Campo de Tranes que veio aí do confronto contra a Malvinas, colocou dois a zero. Então veio aí... É o Cabral ali, sim. O Campo de Tranes que vai aprontar pra gente, daqui a pouco é o Dres... Meu Deus. É, coach contra coach, o Cabralzão tá lá. Saudades do Juju do Juju. Sim, amiga. Queria, queria. Mas acho que ele tá aguardando pra grande final. Vamos torcer que ele chegue lá pra utilizar ela. Lembrando que se o Brasil venceu hoje, já entra no top 8 do mundo, hein? Nossa senhora. Passou daqui, já é top 8. Ó, é metade, né? 16 equipes. Exato. Exato. Tá na parte de cima. Legal, Tom. É a primeira parte do time head to head. O head to head entre os dois times, entre R, 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 K, Kira e O.T na tela. Salientando que aí o Brasil tem algumas vantagens, como por exemplo, o game win rate. Onde está a frente, Rod? Exato, né? 2.9% a mais. Olha os win rates da sua piada, 40%. Não daram nada. Mas agora é BR, mano. O pit, no jeito, no pique. E a torcida indonésia é a torcida brasileira. Mas vamos ver a torcida ao redor do mundo. As predições globais, Roli. É, meus queridos. E olha lá. Levando uma grande vantagem na votação aí a RQ. Ai, gente. Essa internet. E essa internet. Vou ligar lá e vou reclamar. Dominando, dominando. Vamos tentar aí trazer essa dominância para dentro também do campo de batalha. Nossa, só ia me enxergar e a minha internet começou a travar. Perceberam? Só foi? Aí ia me enxergar e a minha internet começou a travar. É, gato. Ô, merda! Olha. Olha, eu estou ficando nervosa. Então, com certeza aí vai ter... Internet podre. Ai, está falando demais. Cris, eu gosto muito de você. Jesus, é isso aí, internet? Olha que internet podre. Meu Deus, manda um pico aí para apagar a internet aqui que está foda, viu? Olha, vivo. Vocês não me estressam não, hein? Não me estressam não, hein? Não, se eu me estressar vai ser babado. Não me estressam. Que ódio. Eita! Passou o 1-1! Eita, passou o 1-1! É, meu querido. Lapo, Lapo nas mãos do Hulk. Vamos ver se ele vai trazer a mesma... Que é toda de Hulk. Que o Tecas chegou a trazer... Com pressinhas de Hulk. Coitado. Quem é Hulk, meu amor? Vai estar errando o quê? Quem é Hulk? Que? Que dano por minuto, segundo, Chegão? É o segundo... Dá um volo, querido. Já já se vai levar um ban. Não vai ser nem por um volo. Vai ser pelo ban mesmo. Que você vai vazar na minha live. Já já. Antes de você dar um volo, eu dou um ban. Pra você parar de ser sem graça. Não é bem feito. Eita, o time do Brasil está pesado, hein? Está pesado o time do Brasil, hein, gás? O cara já vai ver, já. Quando vai dar um volo. Deixa aqui que eu vou dar um volo por mim mesmo. Mas calma aí. Olha o Leo. Bem feito. Porque saia dos outros, só foi em potes. Desde que não tinha os meus magos, está ótimo. Olha, maneiro. O Brok, gente. Está passado, Yasmin. É mono, né, Rolio? E a Hero Pool dos meninos é vasta. É vasta demais, Xangão. Agora a gente vê ali o pequeno... Pesada a cana da frente, como se estivéssemos vendo. Eles querem retirar essa pedra... A outra. Pronto, bonita. Está bom agora, linda, maravilhosa. Gostosa, cheirosa, linda. Maravilhosa. Linda. Bonita de pescoço. Linda do caos. Bonita indo. Está ótimo agora. Agora está bom. Michona. Podrona. Olha a sua boca só pôde. Dá um bananar, reduz bananar, Yasmin. Para não tomar aquele counter no último pique, né, Xangão? Sem dúvidas nenhuma. Tem que fazer uma boa avaliação por aqui o Cabral. Ele que tem, neste momento aí, a missão de garantir o nosso... Provavelmente, rotação de XP laner. A não ser que o Frederin ainda funcione para uma dessas funções que é que está mais viável para isso. Aguarda o seu futebol ali. E está lá os dois locks em cima de Kufra e Yuzong. Gaboel, seu jogador. É, gata, está pensando que eu estou jogando também daqui de casa. Olha aí. Você está passada. Olha o Zaldreff está lá. Acai na mão do Lil, meu querido. Nossa, o time do Brasil está pesado, hein. Está igual ao ar, pesada. Está igual ao ar, é pesadíssima, mulher. Dá um peso, essa pesada. O Gustas sem Gustas. A Aiaz não está aqui não. Ainda bem. Fica travando minha internet. Essa fodrona. Olha o Carter the Ray. Se o filme seguir o Carter the Ray. O Carter the Ray quer supar a minha CBA. Concordo, Xangão. Vamos ali, bem tranquilo. Concordo, Xangão. Que quer comer o meu botão. A gente vê aí a animação da torcida. Eu quero ver você animado em casa também. Manda aí a sua torcida. Marca a gente. A rapaziada gritando Akira. Vamos para dentro da terra da OEC nesse momento. E está lá. É jogo na tela, Xangão. Opa, o que aconteceu? Iiii... Não apagaram a internet? Pode não, Muntum. Mas aí o pause foi impedido. Vamos aguardar o que ocorreu por aqui. É mulher, está aparecendo os meus cabelos, mulher. É, tem um pause na minha tela. Está falhando igual minhas chibacas, seu apodrono. Olha ali, Luizão, ó. Ó, eu espero que seja animado. Que seja nervoso ali. Ai, olha. Ativaram o Rack. Com certeza. Roubaram. Para o outro time. Com certeza. O que aconteceu de saída. Olha, queridinho. Se você não jogar, eu vou até a Intonésia aí, querido. Pega um avião e vou até aí. Jogar no teu lugar, querido. Tem um dado na cabeça e rola um pause de saída. Olha, gata. Yasmin, por favor. Yasmin chegou, caiu tudo, gata. Caiu minha live inteira. Caiu live. Caiu tudo, mulher. Caiu... Desligou todos os meus equipamentos aqui. É a Yasmin. Eu falo para vocês que é a Yasmin. Venham me borar. É o iPhone com o Android, amiga. Lembrando aí que a verdade é ser um evento... Logo aqui, girl. Viva o Rahoar. Rahoar, minha chibaca. Vim com o meu chibico. Eu estou dançando. Eu estou mandando... Estou dançando que está mandando... Cadê o meu oi? Vê se Yasmin está na sua calçada tentando usar o seu Wi-Fi. Calma aí que eu vou olhar. Vou pedir para o... Para o porteiro desligar o Wi-Fi dela. O Luiz, neles. Todo mundo que está fazendo aí parte da nossa transmissão, Rody. É isso. Um abraço aí para todo mundo. Olha a Logitech. Olha. Como se não bastasse a pena da Gabói caída. Agora está caindo a Ness. Gente, é Brasil agora. Então vem com a gente. Porque em instantes aí vamos ter o jogo. Qual a informação, Jogal? Recebeu a informação aqui. O pau que foi solicitado. Porque tinha gente na live que ainda não havia compartilhado. Não. Nem vou compartilhar. No Rubiti, só vou compartilhar por causa do Cris e do Rony. Uma pessoa para assistir o jogo. Pelo menos uma. Pensa aí o seu duo no jogo. Seu amigo da escola. Seu amigo do trabalho. Olha esse menino olhando lá para o outro lado. Hum, sei não, hein, gado. Hum, quer dar uma gadada? Ela é podrona. Vocês não mandam pix para ela pegar esse trecho do Xenobio. É, gato. Não mandam pix. Acontece isso aí, eu tenho. Já era, mulher. Elas pediram, mas não. Elas compraram... Compraram a bombinha da Xuca. É, e elas não têm dinheiro agora. E a gente vai acompanhando aonde o Guto leva uma pequena vantagem, né? Em cada reais. Essa escodrona do caramba. Vou postar um vídeo. O Gusto está brabíssimo, né? A gente vai acompanhando... 500 reais resolve o problema. Não, tá ficando uns que derrota. Oriano, Rian, Morelia, Rosângela. Um beijo para vocês aí. O Pablo vem chegando, rapaziada. É o momento do Brasil agora, Xangão. É isso mesmo. E olha, vou dar um spoilerzinho para a galera aí. A gente, no último jogo do Brasil, eu gravei. Inclusive, ficou postado na minha rede social. E a galera amou. Foi todo mundo assistir lá do pós-jogo. E hoje, tanto eu quanto o Rolizeira estamos aí também gravando novamente nossas narrações para que a gente tenha nas redes sociais disponível. Para vocês verem como que é aqui dentro do estúdio, na hora da emoção, como que a gente age e reage às jogadas. Para vocês verem também aí o nosso backstage, porque na hora do jogo, obviamente, o foco não é aí em ver os narradores. Cadê o pique dela? Já tivemos aniversário, hein? Quero presentes. Gente, quantas horas vai demorar? A gente caiu lá? Caiu a luz? Caiu tudo? Cadê o orçamento de milhões? Então vem com a gente daqui um minutinho. Cadê o orçamento, Muntum? Vocês prometeram que ia ser o auge do auge, Muntum. Gente, a Muntum prometeu, falou, nossa, ia ser o auge. Já que eu tô quebrada literalmente. Lógico, né? Seu boy quebrou a senhora no meio. Ai, que é cagura, ó. Que é cagura, mulher. Eu não tô dando um jão, não, amor. Pedi da cagura do Gabóia ali. Vou voltar. Vocês viram a plaquinha? Queremos o Gabóia de cagura. Vocês viram? Vocês viram ali? O cara com a plaquinha? Queremos o Gabóia de cagura? Não vai ter a minha presença, amor. Meu salário é muito alto. Eles não teriam como pagar. Infelizmente. Bora quebora, meus queridos. Dale que dale. Se não dale, dale. Se não dale, dale. Se não dale, dale a minha shibêica, xanão. Se não dale, dale a minha shibáica, xanão. Se não dale, dale a minha shibáica, xanão. Ai, meu Deus do céu. Cara, mulher, ele sabe que você recebeu e tá guardando o dinheiro. Já dando uma castigada ali, dando um pouquizinho no Luiz. A gente vê o Saigen também utilizando ali a passagem ali pra conseguir... Eu vi, Gabóia, perna, saracura. Ele tá abusando o Kudano aí com essa Valentina, né? E o Mara Juta também, né? Xanão, dá essa magicada no Erle Game. E tá ali, o Walking Glass vai ser a primeira disputa. O Joelso, tudo bom, Joelso? Ó, um monte de eles me seguindo. 800 pessoas me seguiu quase agora, na roxa. O Joelso da Linha do Preden, eles tem um Akai pra Licha, fazendo uma espécie de Zonen, né? Sim. Então de olho na One, tenta pegar ela antes do level 4. O Gusto, a Lagusta, finge ficar esperto, Rolly. É, já dá um babado aqui, né? Um pouquinho da Shelf do King. O Gusto é super mesmo esse busque. Nossa, Tekashi. Nossa, Tekashi. Nossa, Tekashi. E essa gameplay aí? Não alcançou o range pro ataque básico. Olha. Olha. Tecaxa joga muito, é louco, é mulher, os 5 melhores sites do mundo né amor, é o Tecaxa e os sabores Tecaxa, você é um sabor, saiba disso Tecaxa, quero dar uma Tecaxada com você Tecaxa, pega na linha, tá claro, não sei como qualificação de segmento ainda que não, vou colocar Marcelo A outra, a dona na felicidade, mulher, ela é o cão né, meu deus, você gosta da felicidade dos outros, é assim então, entendi Eu tirava esse bijipode e colocava você Isso, já começa um abate na mão do Tecaxa, importantíssimo né, que agora ele vai conseguir tirar a vantagem em cima desse lapo Vou falar pro Cabral, e aí Cabral, vai colocar eu não? Vai colocar eu não no time? Não dá pra contestar, dá pra brigar pelos próximos, Chang, exatamente, Lorde Exatamente, Lorde E aí Caíque É tomando bastante poke né, querendo não, é natural que o Kaja e a Valentina consigam fazer esse poke, é imenso Ah, essa galinha vai fazer o que aí na joguí, amor? Coitada dessa galinha, coitada dessa galinha, vai dá, dá um pulo nela Baixa essa galinha, eu quero um frango assado Vai, vai, eu quero um frango assado, eu quero um galeto Isso, King, do jeito que eu decinei nas ranques Teca é o que, Gabal? Teca é minha cibaca na tua boca Eita Pega o galeto, pega o galeto Vai ter caixa É legal, Lucas, cadê o segmento lá na roça, Caíque? Exato Vai lá na minha roxinha, Caíque Dá pra dar uma espiadinha aí Algumas vezes eu senti um problema um pouquinho mais já dedicado Coitado desse Klaus, juro, Klausinho Klausirene Ô sua burra, vai, abre moita mesmo, isso, abre moita, abre moita, abre moita Ó o Klaus, nem dando tempo, é incrédulo Vai, 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 Frederinho Ele é um dos cinco, amigo, o melhor do mundo E aí, Giovanni, sabores, veganos Pega, pega, pega Pega o panda, pega o panda Pega aquele pombo merda Meu Deus, recuo Recuo nada, vai pra cima Vai, Fida Eu também acho o Marcelo, mulher Obrigado, Giovanni Olha, olha a entrada Vai entrando Vai ter Kassi, vai ter Kassi Vai ter Kassi Meu Deus, boa, King Agora tá acertando os caçados, né? Meu Deus, queridos O King garante o segundo objetivo E olha o Hulk Quase, hein Quase foi chamado Ah, esse Hulk aí, mulher Parece... Olha Eita, olha o... Nossa, olha o galeto, mulher O Evo puxando Eu tô dos elásticos Esse elástico quebrado Completinha Esse elástico aí parece aqueles elásticos que a gente pulava na adolescência da infância Aquele elástico podre que quando eles quebravam vinha na sua cara, mulher Vai, respira, calma, respira Ele tá amassado demais Eu comprei esse seguidor Ah, mulher Para de me expor, senhora White E a gente vê o King por ali já fazendo seu buff Andando calmo e posturado com esse Frederick O cara já puxando o Tankman Parece o cara da senhora e do White Eu queria ver lá longe no mid Além da gata, joga muito no mid Eita Meu Deus A gata comprou o seguidor dos arabes Ela faz o seguidor dos arabes dela, mulher Porque a gente veio para garantir a segunda torre no jogo Salam Aleikum Eita Vai levar a torre lá em cima O Galeto e o O Craudinho Craudinho Não fica com essa ruidícula da Andronielli E a gente vê agora O Luiz voltando ali no modo rolo Salam Aleikum O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O segundo time que mais recebeu dano por minuto Gente, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E é interessante porque eles são um top 2 e estão vivos no campeonato ainda Normalmente quem apanha muito não fica muito tempo no torneio Exato, é, meu querido Alguém cala a boca de quem, mulher Minha boca Ataque dos bots é triste Olha o gato na deck Conectou que o direito gravou Ele está conectado no momento Não sei o que está acontecendo Ele está mandando eu calar a boca ou o menino? O One está mandando eu calar a boca? Sério? Que que é isso, Henrique? Está conectado, gente, certo? 2.7 que a de vantagem é o que o Brasil tem em mãos Vai caindo o T2 da parte inferior O Maru não consegue lá contestar Vai ter que assistir cair O Gustavo já fará uma por ali Derruba e tá lá Desligou mal, desligou tudo Mas o Luiz é bravo demais Gente, eu não estou entendendo nada Está desligando o negócio Tudo encaixado certo, mano Meu Deus Está conectado certo, gente Será que é muita energia? É, meus queridos Gente, nunca aconteceu isso Nossa, o Brasil está jogando muito Mano Eu estou achando que a OT Parece o Juan do outro lado O Juan Felipe Manda mensagem Manda mensagem para o TK e fala para o seu tchão, o seguidor Para ele comer Gabo, Yasmin está usando seu wi-fi Só pode Não, a gente está desligando mesmo A gente está desligando mesmo Desligou o teclado Desligou o microfone Desligou o meu negócio aqui Depois eu vou conectar certo essa porra E aparentemente a OT vai querer igual Não sei lá, a gente está passando energia suficiente Não sei Olha Olha Não é possível, mulher Faltava Te conheço A Yasmin A Yasmin já começou Um real Manda aí, Cleio, um real Vamos ver Vamos ver se o time da OT E eles ganham confiança ou não A vida já debochando o dela Ué, eu também Espero que eles não aproveitem aí Que está sem o jungler para fazer Ué, cadê o meu pix fixado aí, Marcelo? O fixo é meu pix aí Para elas mandarem Vai mandar um real, Cleio, então? É todo jeito, porque Jesus prometeu que ia mandar 20 reais Não mandou nada Será, né Eu não sei, porque eu não estou mexendo em nada Ele estava coisando, então, porra Sim Depois eu vou dar uma olhadinha Fiquei que está certinho Eu vou estar botando no chão E aí, meu amigo, é abraço Fica muito difícil de sair E se às vezes ele não prende na parede Ainda afasta muito os companheiros Aí do seu adversário Então acaba realmente sendo um problema Por aqui o Luizão pega informação Catuca, catuca, catuca Deixa eu fixar aqui Deixa eu fixar aqui Eita Passada, moleque Passada, moleque Passada, moleque Eu quero jogar muito, moleque Meu Deus Meu Deus Fala mal aqui não, hein E resistiu a torre da parte superior Mas a T2 Mulher, PK chama o T2 E vai o Blue também da OT, meu querido Eles vão perdendo tudo Vão perdendo tudo Meu Deus Joga muito, velho Joga muito esse moleque A vendeu comigo Tira esse vídeo Tira esse vídeo Tira esse vídeo Lala é minha subaca Lala é minha subaca O Gabó é no Mid, querido Lala é minha subaca Meu Deus Meu Deus Nossa Passada Chocada E também de olhar os itens até esse momento É isso A gente, ó Dá uma olhadinha ali no que já fez O nosso queridíssimo, né Augusta Lagusta Fez a força da corrosão ali Pra dar o slow Sem brigar aí no chat, hein Sem brigar, hein Vamos parar com essa palhaçada Também fez a voz do vento, né E o vento da natureza E o urro maléfico ali Pra completar a sua itemização E olha o King 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 Meu Deus Tefe, linda Vai Tekashi, vai Tekashi Vai Tekashi Vai sabores Olha o Cristal Olha o Cristal Olha o Cristal Tá Aaaaaaah Não, não é tafe não Meu Deus Que Que trigo ruim! Mais uma vez tiraram o primeiro ponto sobre aí os... Olha como você é podre, Waren. Eita! Eita! Comete aí o seu primeiro pontinho e deixa você... Tem nada, Waren. Tem nada. Pode ser... Para de querer... De querer farpar. Eu também. Eu tava sentindo alguma coisinha, sentindo... Meu Deus, gente! É que eu tô falando sozinho. Douglas. Bem jogado aí. Droga é o K9. É um jogo que foi mais coletivo que individual, né? Meu Deus. Então foi muito bem combado e a gente... Fala merda agora, seus hundles! Fala merda agora! Cadê os hundles pra falar merda? Ué, cadê os hundles pra falar merda agora? Ué, cadê os hundles pra falar merda agora? Oi, Cassio. Cadê os hundles, gente? Fala merda agora! Vocês não eram bonzão, que não sei o quê. Se vocês tivessem no mundial, vocês seriam bom. Que era bote, parecia épico. Ué, cadê vocês agora? Pra falar merda? Fala merda agora! Fala merda agora! Fala merda agora! Caramba! Fala merda agora! 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 Nunca nem pisou o pé no mundial que quer chamar de randam, mulher! Meu Deus! Oi, Cassio! Tudo bom? Nunca pisou o pé em um mundial que quer chamar de randam, mano! Que legal! Fala sério! Fala sério, mulher! É! Nunca nem pisou o pé em um mundial que quer falar bosta! Ai, ai, falo nada! 1 a 0, galera! Chupa aí! Chupa aí! Aqui não é só a vitória que tá junto, não, filho! Tem que ter na derrota também! Mandei a foto, 3, 2, 4. Fala! É, Wesley, só sabe falar quando perde. Quando ganha, aí fica quietinho, né? Mano, nunca pisou o pé em Mundial. Nunca foi o Mundial. Nem sabe como é o Mundial, gata. Ah, sai fora, te manca. Porque é bom pra gente manter o respeito aí entre as equipes. E tá lá, meus queridos, é Draft na tela. Sem paciência, mulher. Agora a contagem regressiva, vamos que vamos. O Draft vai começar o xadrez mais uma vez. Mulher, não sabe nem onde fica na Indonésia o mapa. E quer dar show, mulher. Ah, sai fora, né? Sai fora, não sabe nem onde fica o mapa da Indonésia. Tá lá, nas mãos da OT. Aí quer dar show lá, sai fora. 16 banimentos e um total de 40% de um hate. É, o Hayabusa aí que tem uma capacidade mínima. Tô no Rebouças, é. Tô no Rebouças. Único que foi... Foi no Mercado Mundial. Tô se for mesmo, viu Wesley? Lembrando que aí tem um show que poderia flutuar até... Se... Ah, não, mano. Se perde, dá um hate da porra. Aí se ganha... Ah, é Brasil, Brasil. Mano, tem que tá na derrota e na vitória, mano. Não é assim que funciona. O povo só quer saber quando ganha. Ai, Brasil joga demais quando ganha. Aí quando perde, ai, é podre que não sei o quê. Vai lá, faz melhor, querido. Vai lá, pega o avião, fica... Ou, aliás, treina 24 horas, que eu acho que nem treinando 24 horas vai ficar bom. Que eu não vou mentir. Entendeu? Acho que nem treinando 24 horas vai conseguir, aí quer chamar de romba. Sai fora, mulher. Sai fora, mulher. Sai fora, mulher. Que consegue usar o Dexter pra... O povo... O povo no YouTube. A Mariazinha123 e o Joãozinho123. Ai, que não sei o quê, que não sei o quê. Lá são... Todo sabe jogar. Como se você é épico e soubesse, né, Momo? Com esse herói, então, ele fica nessa função de shotcaller pra ler, ajudando muito o coach do time da Altena. Ah, sai fora, mulher. Sai fora, ai. Gente, eu não suporto isso, gente. Hipocrisia, tá ligado? Não suporto, velho. Porque você já pensou seu duelo na lane, né? Exato. Eu falo mal, falo na live mal. Debocho. Mas eu não deixo de estar... Hoje mesmo eu apoiei aí a RQ. Black contra a RQ, aposto na RQ, mesmo perdendo as moedinhas. Debocho depois? Debocho depois. Porém, eu aposto neles. Não vale a pena, Reduzvan, tá todo aberto sem prega, credo. Foi eu que mandei isso daí pra ele. Por que o Marcelo Ativo tem uma coroa? É, Marcelo Ativo não, é Marcelo Otávio, gente. Mais um pick interessante, um pick na Ilda. Na Ilda, isso, meu querido. Ai, mulher, foi. Gente, esse chache aí da Rocha tá babado, hein? Meu Deus do céu, vai ter que ir. Vocês estão bem, bem ajotadinhas, não estão, não? É um show que é um bom anti-invade e é um bom invader também. Então, vamos ver quem vai ser mais ousado. O Luizão gosta de mousadia e alegria. Vamos pro jogo. Bora pro confronto. Bora pra segunda partida que pode nos colocar no top oito. Bora de Brasil versus... Ela tem uma corão porque ela é safada. Um espetáculo no M4, Roger. Bora que bora, meus queridos, é o momento. E agora é aquele... Ele dá 11, mulher. Se não dá-lhe, vai dar licença, mas é pra casa. Então, tem que tomar cuidado. Bora que bora, rapaziada. O que essa camiquete quer? Tem uma rapaziada no chat aqui... Essa carteira. Igual o Mobazane, falando que vai mandar 3 a 0 na roteira. Quem é o Mobazane, Zez? Ai, ai, um 2 a 0 já não satisfaz. A série é me decepção. Credo. Me deixa muito feliz, senhores. Movimentações da tela, vamos que vamos. É hora de R. Quem é o Mbazane? Só as túnel rebolsa lá na roxa. Por isso que se chama roxa, porque os edges delas... O edge delas é tudo roxo. Ih, ia sair! Ia saiu daí! O que você quer, bife? Oxe, tá pensando que o Blue é açougue, amor? Tem açougue pra você ali não, querida? Bifona! Bifeira, sai daí, bifeira! O que essa bife quer? Mulher! Mulher! Muito bom, Fully Boy! Jim me mandou uma foto do Ezga Boy. Ai, parecia um buraco. Chegou a Big Shots. Gente, olha a bife! O que essa bife quer? Gente, eu to tentando essa bife, gente! O que ela quer ali na Jango? Meu Deus do céu, gente! 20 segundos pra termos o próximo objetivo no mapa é o Jabuti, a Tartaruga do Peito Peludo, patrocinado pelo Tony Ramos, que vai brotar na terra do amanhecer. É isso, irmãs e queridas. O sponsor da Tartaruga... Meu Deus! Mandou a Cindy, que todo mundo sabe. Mandou a Cindy, que todo mundo sabe. Mostrando Jai dentro do covil e olha o Quindy sambando. A Jai é muito rápida pra pegar ela e escorregadia. É que nem bagra e saboado. É mais solta do que a chapa em boca de velho. Fica rodando de um lado pro outro, a Jai... Jurou que mandou a Cindy. Só brincadeira, Xangão. Fica ali só no... Daqueira pra lá. Vem que vai, vem que volta. O Kingzão sabe abusar da mecânica do herói. E a gente vê o Mar, hein? Olha o Mar, o querer incomodar. A Turtle tá em 4K, Xangão, em 3 agora. Começa a focação por ali, mas o King é supremo, o rei das coroas garante o objetivo. Mandou, amiga. Era tão profunda que gastou o ZB. Tô, Gabriel. Eita! Nossa Senhora, meu Deus. Queijo! É verde e amarela, meu querido Maru. Nossa Senhora, meu Deus. Queijo! Toma, Henrique. Toma, querido. Valeu a pena? Que talvez... Talvez não, né? Porque ele pegou um abate em cima do King e deu um atraso que não é grande coisa ao tempo do bust dele voltar. Mas ele pega um abate e dá um neutralizado em sequência pro Saigon. Ele é completado de morrer. Gatão, ZB é verde? Que isso? Gatão, ZB é verde? Que isso? Gatão, ZB é pra cima do Maru. Eita, olha o Fury. O Maru é imbeleizado. Nossa, errou ainda o C.E.A.G. Meu Deus! Ele está trabalhando muito bem nos extremos da sua vida. Nossa Senhora, o Maru está amarrado, irmão. Nossa, não morre por nada. Tanque demais. Tomou muito dano por ali, mas também acredito que a própria que achou, né? Que o dano que eles deram ia ser o suficiente, então acabaram optando por não continuar. E aí o Maru sai vivo de novo e gasta... O Maru! Muito ruim. O Maru está conseguindo fugir tanto? Por quê? Porque ele é marotonista. Nossa! Essa foi boa, foi boa. Nossa! Jamais. Onde? Ué? Olha a Beck! Nossa! 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 Uuuu! Meu Deus! Gente! E esse moquetão na costela que o show deu? Meu Deus, menino! Meu Deus, Luizinho! Olha os sabores! Nossa! É, até cuspi! Que nojo! É, meu próprio cuspi mesmo também! Mano, meu Deus! Que chutão na costela, mulher! É, a verdade! Eu não sei o resto da música. Essa é a verdade. Eu também. Um, o gostão na gostão, a gente que não gostou... Não vai mesmo! Meu Deus! Procurso do Jogos... Um 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 do Jogos... A ordem e caos, mas o Mário está amarrado na pernada do Luiz. Ele chamou na bíblia e o Mário tem que escapar, mas dessa vez não tem fim. Meu Deus! A Guta Lei custa as kills, está lá, primeiro abate do atirador brasileiro. Nossa, o gado forçou o flash, gastou mesmo, sem dó. Flash dos campeões, para frente ainda chegou. Olha o fã da Yasmin aí, ó. Brabo demais. Naquele pique, brabíssimo, jogando muito. Meu Deus! Enquanto o Luizão está devolvendo também de forma incrível. Limpam por ali os minions e a turpa está prestes a nascer. Vamos, nesse momento, ver diretamente o casulo do ovo da tartaruga brotar. Mais uma tartaruga na terra do amanhecer, Holly. É isso, duas brasileiras, aposto que essa também vai ser, Xangão. A terceira turtle brasileira, a gente vê nesse momento aí o Saigen, que está com dois abates. Ele não foi impactante tanto, né? Então apareceu tanto no jogo passado, esse ele já está sendo um destaque. Olha o Tekashi na back, dando lapada para lá e para cá, Xangão! O Tekashi agressivo, ele faz a front line para a sua equipe, enquanto o Fury tenta passar na back, que ele consegue uma limitação para cima do Luizão. Tirou o show por ali, ainda fica sambando. O Gustavo Lopes tem que tomar cuidado com o posicionamento, toma muito dano. Nossa! Mas o Flash, ele sobrevive mais do que isso. Ele garante a eliminação! O Hulk agressivo, passa para a front line, tem que tomar cuidado com o Lil. O Mário se aproxima e pega a eliminação em cima do jungler brasileiro. Recua o time da R&Q. Agora a OT pega a sua primeira torre e talvez leve também a sua primeira torre no jogo. É, deu uma complicada, né? Perdeu ali um pouco o foco que te faz. O Tekashi conseguiu entrar bem, mas ele entrou um pouco cedo demais. E um detalhe, né, cara? É... Que fome, né? King DJ, às vezes ele joga muito DJ, mano. O jogo do Luizão, né? Então, e aí, eu não esperava por esse roubo da Ultimate do Lapo, né? Também não, cara. É o natural que Mazina usou de forma inteligente para aproximar e dar muito dano aí em cima do jogador brasileiro. Tem que tomar cuidado porque o time da OT tá começando a gostar do jogo, Roly. Tá, tá começando a pegar gosto, a gente vê 5x5 aí. E olha aí, o Uhu, o Maléfico, cada um para um lado, hein? Um para o Lil e outro para o Gustav. O Jiro, o Maléfico e o Roly sempre tocando os nomezinhos ali, de forma a tornar tudo mais divertido. É conhecimento e diversão. Isso temos aqui na narrativa. Esse emblema na Joy. Qual emblema que é, que tem na Joy? A palavra não existe, mas eu queria complementar rimando também. É isso, né? Ah, tá selva, né? Descante. O Kingzão já vai garantindo o seu head. Mas já estava mais rápido. Aquele lixo, né? Para facilitar aí a selva, no caso do King, para deixar mais rápido para ele já ir para a treta, né? Porque já tem o gado e o Furry por ali aprontando o Xangão. Então na maldade, tem aí o gado na moita, tão perigoso quanto dois numa moto, é um gado numa moita. E ele fica esperando por ali passar e se você tiver de vermelho, o problema é que você toma uma chutrada. Kingzão por ali, Maru, toca os dois, mano a mano, samba muito bem a Joy. Meu Deus, cadê a Jéssica? O primeiro é o time da OT e o Brasil garante sua segunda torre no jogo, mas o Maru tá na moita. Mas Jéssica tá na moia. Olha o Tekashi. Olha ali. Ah, ele tá usando o que é de chupir na chibaca. Eita, olha o Luiz. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Que o garantido em cima do jungler e o time da R&Q agora acuado, deve perder-se Lorde. A OT dessa vez não deu bobeira. Deu a call, deu a chamada e vai partindo pro Lorde, Holly. É, meu querido, agora é o momento Lorde da OT. O Tekashi tá vindo, ele que tomou uma ruim no início do confronto. Aparentemente não vai ter furto e vai ter uma treta, Xang. O Lorde já foi feito, mesmo assim o Brasil vai pra cima, focar o Mário por ali, não vale a pena. Recua o time da OT. Meu Deus. Nossa. 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 O Lorde acaba errando o T.A.L.T. Não consegue o controle no final das contas. Não consegue descontar em eliminações, nenhum lado, nenhum outro. Mas o Lorde é egípcio, Holly. É, o Lorde vem vindo pela parte inferior do mapa. Não é um Lorde do Tei, mas é um Lorde que traz super minions. Vamos ver. Live Divina nas mãos do Fury, né? É, é o item de penetração mágica aí. É o rugido maléfico, né? Dos magos, então... Já vem essa penetração mágica. Olha o Mário vindo por ali, né? O Mário, cara... Perderam o Lorde, mano. Esse cara... É, não compensa enfocar ele, né, Xang. Mas o duro é que ele incomoda muito, né? Com essa Ilda, cara. Ele tá chamando a atenção e o Brasil tá caminhando essa armadilha, cara. A gente tem que tentar manipular pra o King chegar na backline, em Sambana chegando e dividindo essa testes pra que a Ilda fique isolada. Porque a Ilda fica um chavinho, o Brasil tá ficando no primeiro que vem. Nossa, olha... Olha o Gado! Abate garantido pra um lado, mas o Brasil consegue devolver com muito dano. Eita! Se livra de muitos jogadores. Ligaram apenas ao Lunox, é porra. Olha o Lunox. Votagem numérica ainda da OT. O King por ali vira passando o Hulk, focando o Freddy. Ele focando o Tank. Péssimo negócio. Chega o Mário. Chega o Mário. Chega o Mário. Tem um tido em cima da Joy. Mais um abate para o time da 01T, Role! Tem raiva... Tem na parte que a gente vai�lig Sempre você que tá O Mako. Mas sempre tem alguém pra reclamar. Recair ele fica ficando sobre o Aild. E está ficando livre o Rayabuza e Aly Numobs... Nossa, agora que eu vi, o time da coisa tá assim... Você nega um pouco na tela. Olha o Lil. Olha o Lil! Boa, Alexandre! O que? O Notto jogou muito, sim, amigo. Então você tem a DC o time do Coisas? Jogando para a 4x4, creio. Tá batendo na sua portinha? Acaba perdendo essa T3, meia life em poucos segundos que deixaram os Minos batendo. Tão batendo na sua portinha, é. E aí sendo do King, né? O Hulk chegou a tentar ali para roubar, não deu certo. Cristal Mágico na mão do Gado e Livro Mágico na mão do Saigen. É, meus queridos, o jogo em aberto, mas o Altê tem uma leve vantagem. E olha, Luizeu! Eita, vai, 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 vai! Eita! Boa! 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 Boa King! Boa King! Boa King! Boa King! Ai, quase quebrei a mesa! Quase quebrei a mesa! Boa King! Ai, King, pôde! Sai para a 5! Meu Deus! Nós perdemos um jogador. É um 5x5 ainda assim, óleo. É um 5x5. Olha o Raya na parte inferior. O Mara ainda tenta brecar por aqui, né? O Tekashi. E lá embaixo o Raya... Não, cancelou o recalco. Ué? Tá puxando e chamando, hein? Nossa, Brody, Gusta! Sai daí, Gusta! Cuidado, Gusta. Fui liberando dele. Nossa! É o mano a mano. Será que ele tem o imune? Tem. Ativou, é isso. Lindo! Agora devolve o dano nele. Toma! Dá lava! Receba! Receba, seu lixo! Receba, seu lixo! Meu Deus! Olha! Meu Deus! Boa, Brody, Podre! Vai, puta de Lagustas! Meu Deus! Meu Deus! Que partida deliciosa, Luísio! Isso é partida de verdade! Alô! Toma, que toma, que toma, que toma, que toma. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Haja coração. Calma, meu amor. Calma, Brasil. 6 segundos pro Lorde. É ou essa? Nossa, Xangão. Meu Deus. Manda o Tenka, te explica. Chama atenção. Alguém vai sair. No que sair, o Lorde é garantido. Olha o Hegel lá em cima. E aí, finaliza o jogo. Esse é o caminho. Brasil tem que ter disciplina agora, Holly. Exato, tem que ter disciplina. O Lorde, duas bandeiras, um sonho. O Tekashi tá por ali já fazendo a baguncinha. Vai chegando os jogadores brasileiros. Tem o Hegel lá em cima, vai ter que voltar um deles, ei. É questão de tempo, fim dos sofrimentos, já diria racionais. É só eu puxar a rota. Olha o Hegel. O Fou colgado por ali. Ele vira para a nossa eliminação garantida pelo Tekashi. Eita, um over! Tô todo arrepiado, olha isso. Tô todo arrepiado, gente. Credo. Vai, vai, vai Joy Pod. Vai, Joy Pod. Vai, Joy Pod. Vai, Joy! Joy! Joy não conseguiu passar ali, olha que merda. ...fica igual por igual, mas os meninos estão avançando. O Luiz vai pra cima, não vai deixar ninguém voltar lá. O Zay utiliza a manipulação do outro mundo, enquanto o Luiz vai... ...juntamente com o Gustano, a Gustano pra dar um chooootão! É, meus queridos cegão, é pressão, é kill, é RRQ bem dominante. O Gustano tá por lá, colocando os jogadores pra entrar em choque nesse momento. Meu Deus! Vai cair! Tá lá no chão! Bate, 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 ranabe de patinete, garante o Super Minions. Até os Minions estão do nosso lado dessa vez. Se ontem a gente viu aí uma blacklist, antes de ontem, perdão, uma blacklist contatando os Minions, pagando aí carteira assinada pra eles levarem cristal. Hoje foi o Brasil, pagou bem o salário, os Minions são nossos, a Super Wave é das três rotas a favor da RRQ Akira. É isso, são nove torres a seis nesse momento. Meu Deus! O Brasil tem três torres de vantagem, é dezoito minutos de jogo, o Lorde tá por ali. É um objetivo importantíssimo pra ambas equipes. O Maru tá de olho, mas o Luizão vem, é rosa de ouro na mão do pecagem. Meu Deus do céu, foi jogaço! O Luizão tá por ali abusando da RRQ, viu? É um momento delicado, ambas equipes esperando um momento de erro uma da outra. A narração por aqui, a galera tá dizendo que tá arrepiando, mas quem tá arrepiado sou eu, vendo o Brasil entrar no Top 8 mais uma vez. É isso que eu quero, é isso que eu confio, esse Lorde é pra ser nosso, tem que ser nosso, tem que acabar aqui, Rolly! Tem que acabar, o Luizão. O TK está por ali já fazendo Lorde, tem gente vindo por baixo, é o Furry. Não deu a cara ainda por ali, um busca, o Saga tá na moitinha, olha o Furry. Dando uma de Daleste, cheguei, mas tô saindo fora. Lorde resetado, eu não sei se eu tenho um coração pra outro. Não sei também, Rollyzera. Os dois que nos descommentam, tem calma, respiram. O Rayabusa saiu de baú e o Brasil vai pra cima então. Olha! Vão batendo nele, vai voltar pra Marvel, meu querido, vai ser eliminado. Meu Deus, olha a compensação de vida desse boneco, gente! Tem que tomar cuidado, olha a virada do time da OC. Meu Deus! Não, não, não! Ele volta mais uma vez, juntamente com o Kuta e o Saigon. Os dois sobrevivem e ainda fica o Furry pelo caminho. E aí é que o garantido é pro Saigon. Ainda tenta reabusa alguma coisa, ele tira o Imortal, mas se quer o Imortal, bota no final, bota o Luizão. Ele utiliza o Shepo, o Jeppe Kundo, sai vivo, foge o nosso, rotação. Não pega nunca, não pega nunca, não pega nunca, Rolly! É, meus queridos, meu… Meu Deus, eu vou ficar perto com essa PT, mano. Não, Joy! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, agora tu jogou igual a época, agora eu posso falar, tu jogou igual a época linda. Olha o Liu! Toma, que a gente me acena! Meu Deus! Meu Deus, que jogaço! Demais, Xangão! Lores disponível, tem quatro jogadores brasileiros! Joystick tombada, mulher! Tiraram o Joystick da mão dela, mulher! Vamos iniciar de novo, será? O Mário vai tomando uma Rui! Socaram o Mário por ali, tentou bater ali em cima dele. A Ilda reposiciona e tem muito shield, mas temos o Ultimate do Saig. Imobilizado o Hulk, ele consegue escapar ainda do controle aí da manipulação. Mano, muito moleque estanca, gente. Temos o Wave a nosso favor mais uma vez. E o Lord começa a ser catucado. Catuca pai, catuca mãe, catuca tia. Bate nesse Lord e tenta chegar o mais rápido possível aí, King. Porque o seu castar vai ter que estar em dia. Vai, vai ter que estar em dia. O Lord tá conseguindo tacar de vida. Tá acabando, o Mário tá por ali. E esse Lord vai ser brasileiro! Tá lá! Lord feito! O Grounds também é King of Lords! Mais um objetivo nosso! Mais um Lord brasileiro! Ele que vem pela Midlane! O Lord está jogando muito, gente! O Lord evoluído já, afinal de contas, 21 minutos de confronto. É hora de finalizar o jogo. Já faz o imune para o Gustalagusta mais uma vez. Repõe seus itens, porque agora é partir para a vitória, Holly! É Xangão! O Lord tá vindo pela Midlane! É um Lord aprimorado! Só tem o Cristal! É a nação brasileira de pé querendo mandar OT pra casa! Tá vindo! É treta! É treta! É treta! Bate aberta pra livre! Deu braço do Hulk! Focaram o Fred nele imobilizado! Vem escapar com a sua flecha! Sobrevive muito bem! Mas o Mario tá no back live! Tem que tomar cuidado com a Ilda! Foca ela! Massa ideia! Foi porra! Vai carai! Vai carai! Vai carai! Vai carai! Nesse momento não é 5x5! Não é 5x4! É milhões de brasileiros apoiando o Brasil! O Livreiro final ali! Tenta fazer com a dor! É a busca! Vai deixar! Mega kill nas mãos do Saig! Sai da frente! Porque o Brasil tá vindo! Chegão! Vai caindo mais um Hulk! Tá sendo focado! Vai pro chão! Ele é aliminado! O Saig tenta dar pra cima do gado! Porque essa mod pro ali é a Lunox! Ela tem muito dano! Tá lá! Olha o Ace! Viu? Ace! Yeah! Caralho! É Ace! Porra! É esse sim! Aqui ó! Ele falou mal! O meu cara já deu no seu cu! O meu cara já deu no seu cu! Você vai da puta aqui! Você vai da puta aqui! Uh! Tô nervoso! Uh! Tô nervoso! Tô nervoso, caralho! Porra! Vai fazer a moda pra... Tamo chegando! É um aceta, caralho! Porra! Merda! O Brasil ganhou, caralho! O destino da OT é bravíssimo! É 2x0! Brasil fazendo uma série linda demais, jungle! Rapaziada! Eu já vou pedindo desculpas pra quando voltar a câmera! Porque vocês vão ver um gordinho nadando em suor! Pois é! Fazer o que? Nasci assim só assim! Nasci com um coração brasileiro e uma emoção gigante! Que é ver esses meninos! Pessoal da OT, parabéns, cara! Uma região linda, linda! Iniciante, por assim dizer... Minha chibaca! Minha chibaca! Minha chibaca, merda! Brasil se consolidando cada vez mais! Brasil jogou muito! Que é habilidoso e que vai nos representar cada vez com mais orgulho! Meu Deus! Brasil jogou muito! Ganhar a experiência na próxima! Amigas! Tá entre os top 8, mulher do mundo! Foram dar oportunidade! Olha o que a gente tá fazendo, hein! Obrigado seus gostosos! Jogaram muito! Jogaram muito no da Black! Jogaram muito nessa! Jogaram muito! Jogaram muito! Jogaram muito! Obrigado aí aos egípcios por essa partida! Incrível! Foram aí uns grandes... Top 8, amiga! Agora pega a Tevale que a gente surrou! Vai pro top 4! A gente vai surrar a Tevale de novo! Mobizen, se prepara que a gente tá chegando ao seu liço! Vem assim! Mafiaram pra tombar a Black, mulher! Vamos tombar a Black, mulher! É brasileiro e é pra todo mundo, né, Xangão? É, pro mundo inteiro! Então vamos mandar aquele cio aqui, ó! CIEG, mulher! Tinha CIEG na APT? Hummm... Tecache, mulher! Tecache! Você é louco, Xangão! Tecache! 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 Carma, né? Exato! Tecache, moleque! Tecache o nome dele! Tecache! Conhece? Vamos! Bora! Tô confiante, cara! Nossa, meu Deus do céu! Tecache! Sabe esse nome? Marca aí! Tecache! Tecache! Da minha chibaca! Filha! Ninguém para... Ninguém para Tecache não, amor! Não adianta! Eu também! E vamos surrar o Mobizen de novo! Parabéns aí para a OT, cara, mas... Brasilzão! Não tem como, né, velho? Não tem como o Brasil... Amiga, amanhã não tem jogo não, doida! Isso aqui é Brasil, família! Não tem como! Ai, ai, olha... O Brasil foi se reinventando durante o confronto, né, Role Zero? A gente viu, por exemplo, o show do Luiz começando um pouco mal de novo... Foi! Como tinha começado um pouquinho mal com o Kufra... Focando errado! Meu Deus do céu, mano! Mas tava começando a ficar manchado! E aí eu tava levando muita vantagem com isso! Aí, olha... Vai agora! Fala mal aí! A Valentina... Aí mudou o jogo... Ou pegando o Gado também, que tava com a Lunox... Cara, aí não tem como e tá lá! Vinte e quatro a quinze, né? O Brasil levou a vantagem aí... Tchau, Gado! Foi bom te ver, Gado, nas PT, mas não dá mais pra te ver! Tchau! Vai com Deus! Tchau! 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 que a OD ganhou na sorte da Malvinas, não foi não. Qualidade demais, foi um 2x0, mas não foi um 2x0 fácil, família. Meu deuses, meu deus do céu, mano. É, botamos os pregos no sarcófago, não é no caixão, né? Verdade. E agora 2x0, respeito total e vamos para os dados. O melhor farm e o maior dano tinha que ser dele. O que estava de pé, né? E ainda saem dando o máximo de assistência e o Hulk lá, fazendo o que sabe fazer de melhor, apanhou bastante o Hulk. O Chris torce pelos minutos demais, amigo. O Chris viu esses moleques nascer, né? Bem-vizendo, no campeonato, amigo. O Chris viu eles nascerem, bem-vizendo, né? Então... Então é babado, amigo, é babado. Galera aí do Face, estou indo lá para a rede vizinha. Quem quiser me seguir, segue aí que eu vou lá para a rede vizinha, tá bom? A live continua lá. Vai acabar a live lá, tá, gente? Bora lá para a outra rede lá. Beijos, amores. Fui o pessoal do Face aí. Estou lá na outra plataforma. Beijos. E aí aconteceu que o Brasil aproveitou muito o primeiro jogo, né? Entrava a fronte e tinha...